É porque houve um problema, uma parte do que o senhor fez, a reunião constava como suspensa, para não ter questionamento, vamos refazer. Refazer tudo de novo, claro. Só um pouquinho de paciência, você está aqui antes de a gente fazer a leitura, da discussão, nós temos que fazer uns procedimentos aqui de aprovação de requerimentos, algumas coisas, está bom? Então, como houve um problema técnico, nós vamos repetir aqui toda a abertura, a número regimental, com a presença das deputadas Beatriz Serqueira, presencialmente, da deputada Leninha Souza, de forma remota, além do presidente que vos fala, e também aqui conosco, a presença do deputado Rogério Correio. Eu declaro aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da segunda parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento dos deputados e deputadas. Nós vamos fazer a leitura aqui dos requerimentos e depois uma votação em bloco. Então, o requerimento da deputada Andréa de Jesus, que seja encaminhado ao diretor-presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre os boletins de análise da qualidade de água na bacia do Rio Paraopeba, nos últimos 12 meses, em todas as suas estações de captação e tratamento de água para abastecimento humano, assim como boletins de análise da água dos demais pontos de observação da bacia. Requerimento conjunto aqui das deputadas Andréa de Jesus e dos deputados Ulisses Gomes e Sábio Sousa Cruz, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, pedido de informações sobre se há algum processo em curso na Codemig de desestatização por privatização, desinvestimento, desmobilização de ativos ou delegação de serviços públicos a entidades privadas, mediante concessão, inclusive na modalidade patrocinada ou administrativa, permissão ou autorização. Se houver, requer informações sobre quais os instrumentos jurídicos estão sendo utilizados para a realização de transferência à iniciativa privada de atividades hoje exercidas pela Codemig. Também aqui um requerimento conjunto da deputada Andréa de Jesus e do deputado Sábio Sousa Cruz, seja encaminhada à presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, pedido de informações sobre se há algum processo em curso na Codemig de desestatização por privatização, desinvestimento, desmobilização de ativos ou delegação de serviços públicos a entidades privadas, mediante concessão, inclusive na modalidade patrocinada ou administrativa, permissão ou autorização. Se houver, requer informações sobre quais os instrumentos jurídicos estão sendo utilizados para a realização de transferência à iniciativa privada de atividades hoje exercidas pela Codemig. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimento sobre a votação da declaração de conformidade para o projeto da mineradora Herculano, no município do Serro, pelo Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, Codema, tendo em vista as diversas denúncias de ilegalidade no processo. das deputadas Andréa Jesus e Ana Paula Siqueira, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, com o nome de Minas Gerais, pedir de informações sobre a possível venda do edifício-sede da Codemig, esclarecendo-se se ela já foi ou ainda será realizada e fornecendo sua avaliação feita pelo Conselho Deliberativo sobre a oportunidade da venda, neste momento, do mercado imobiliário, com a inclusão dos nomes dos responsáveis pela avaliação, do valor dela e da corretagem, especificando-se quem irá recebê-la, se houve concorrência ou venda direta para um comprador específico, qual foi a justificativa para a modalidade escolhida, quem foi o comprador, qual o valor pago e a forma escolhida para pagamento, no caso da confirmação da venda, a alocação do servidor se dará em qual endereço se imóvel próprio locado e, neste caso, o valor da locação. Da deputada Andréa de Jesus, o requerimento é que seja encaminhado ao prefeito de Nova Lima, pedido de informações para apresentação do contrato com a empresa Liarte, limpeza urbana Eireli, contratada e responsável pelo serviço de transporte de resíduos, da limpeza pública, no município e transporte o mesmo até a central de tratamento de resíduos Macaúbas, no município de Sabará, com o objetivo de esclarecer questões a respeito da rota realizada pelos caminhões. da deputada Andréa de Jesus, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, pedido de providência para que restabeleça o abastecimento de água na comunidade Itacoara, entre os povoados de Riacho e Boa Vista, no município de Esmeraldas, que sofre de descontinuidade de abastecimento. da Andréa. Assina. Beleza, beleza. Só um pouquinho, já. Então, também da deputada Andréa de Jesus, é um requerimento que o secretário seja encaminhada, titulado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, a CEDES, pedido de informações acerca dos encaminhamentos em curso voltados para a Constituição do Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. O Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais, o SEPT, e o Mecanismo Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Detalhando, em especial, mas não apenas sobre o que está sendo concebido e implementado quanto à efetiva participação da sociedade civil nesse processo e na composição dessas instâncias. Requer que seja anexada essa solicitação, o link, com o inteiro teor, da décima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, realizada em 12 de novembro de 2020, com a finalidade de debater o Mecanismo Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Tortura, no âmbito da garantia dos direitos humanos e, por oportuno, proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com Maria Tereza dos Santos, por sua relevante atuação como presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e pela Defesa dos Direitos Humanos, no âmbito do sistema prisional, no que se refere à agenda da plataforma Desencarcera no Estado. Também da deputada Andréa de Jesus, seja encaminhado, conforme solicitado, à promotora de justiça Cláudia do Amaral Xavier, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais do Ministério Público de Minas Gerais, o link com o inteiro teor da décima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, realizada em 12 de novembro de 2020, com a finalidade de debater o mecanismo estadual de prevenção e enfrentamento à tortura no âmbito da garantia dos direitos humanos e, por oportuno, proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com Maria Tereza dos Santos por sua relevante atuação como presidente da Associação de Amigos e Familiares em Privação de Liberdade e pela Defesa dos Direitos Humanos no sistema prisional, no que se refere à agenda da plataforma Desencarcera no Estado. Requer esclareça-se nesse encaminhamento que tal link segue em lugar das notas taquigráficas da referida reunião e, caso não supra a demanda, seja-nos assim comunicado para que as notas taquigráficas, tão logo estejam prontas, sejam-lhes enviadas. Em votação pelo processo nominal, os requerimentos, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Voto sim os requerimentos, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Leninha Souza. Voto sim, presidente. Obrigado, deputada. O deputado Betão vota sim. Aprovados os requerimentos. Passo a palavra à presidenta Beatriz Serqueira. Passa a presidência. É, passa a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. Requerimento de autoria do deputado Betão. Requerimento 7.681. Deputado que subscreve e quer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para no sentido de apurar a ação policial ocorrida na Casa Religiosa, o terreiro de Odé, diante do abuso à família de Eva Lúcia de Oliveira Ferreira. Requer ainda que haja retratação à família e que sejam tomadas medidas cabíveis aos responsáveis pela ação. Também requerimento de autoria do deputado Betão. Requerimento de comissão 7.682. Deputado que subscreve e quer que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações. Sobre a ação policial ocorrida na manhã desta quarta-feira, 11 de novembro de 2020, por volta das 7 horas, no bairro Topazio, na cidade de Conselheiro Lafayette, à rua José Vanderlei Dutra Resende, número 660, onde funcionava a Casa Religiosa, o terreiro de Odé, dirigido por Eva Lúcia de Oliveira Ferreira, conhecida como Mãe Eva. São estes os requerimentos. Indago ao deputado Betão como vota. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Leninha, como vota? Voto sim, presidenta. Obrigada. Um abraço, Leninha. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Terceira parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, barra 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência convida para compor a mesa dos trabalhos. A senhora, agora, só um minutinho. Muito bem. O deputado federal Rogério Correio, que já se encontra aqui na mesa. Ah, melhor. Não, está ótimo. Edinalma Letícia Santiago Avial, assessora jurídica da Prefeitura Municipal de Diamantina, representando Juscelino e Brasiliano Roque, prefeito da Diamantina. Obrigado, Edinalma. Ana Carolina Gusmão, coordenadora, mesa de diálogo e negociação permanente da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, da SEDESE, que se encontra já aqui remotamente. Obrigado pela presença, Carolina. Juliano D'Ângelo. É banco, sabe, Beatriz? Liga o dia inteiro para a gente. Impressionante. Tem que ser feita uma lei para acabar com isso. Vamos lá. Juliano D'Ângelo de Barros, técnico em mediação de conflitos da mesa de diálogo e negociação permanente da Secretaria da SEDESE. Também está presente aqui, obrigado, Juliano, de forma remota. Maria Aparecida Vidigal, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, representando o Rômulo de Carvalho Ferraz, presidente da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, Sessão Minas Gerais, que se encontra remotamente, ou está aqui? Está aqui, mas também não estou vendo, gente. Ah, Cida Vidigal. Obrigado. Luiz Fernando Soares de Pena? Não, não estão. Perfeito. Isso. Registrar a presença aqui também. Valter Campos. Está presente? Está presente? Então, registrar a presença aqui de Valter Cardoso França Júnior, secretário municipal de desenvolvimento social de Diamantina. Aqui, e aqui tem o... Tem que me perguntar, o pessoal que está aqui. Espera aí. Está aqui, e cadê os nomes? Hein? Larissa, Luiz Fernando, Luiz Fernando, Luiz Fernando... Ah, está, estão todos aqui. Ah, não, então está. E a presença aqui também, como convidado, o Luiz Fernando Soares, presidente da Comissão de Apoio e Organização da Ocupação Vitória. Está lá, obrigado. A Larissa Nascimento Santos, advogada da Comissão de Apoio e Organização da Ocupação Vitória. Quem que é? Você. Obrigado. A Larissa Nascimento... Não, essa eu acabei de falar. A Lidiane Aparecida Brito, moradora da Ocupação Vitória. Obrigado, Lidiane. E a Eliana Maria de Araújo, moradora também da Ocupação Vitória. Está aqui também, obrigado. Cabe todo mundo aqui, gente? O... A gente altera perfeitamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado. Agora aqui... Bom, aqui... Só porque eu estou meio enrolado aqui. Agora, para onde que eu vou aqui? Não, agora o senhor já compus na mesa. Já compus a mesa, está ótimo aqui. Está certo aqui. Não vou preocupar com você, mas... Está bom. Isso. Então, já vou entrar. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu fazer um segundo antes, porque é tudo ao... Está, daqui a pouquinho. Está bom. Está bom. Então, meus amigos, na qualidade de coautor aqui do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer as minhas considerações iniciais sobre essa situação. Então, eu queria, primeiro, dar uma boa tarde aqui para as pessoas que estão aqui presentes na Assembleia, saudar os presentes nessa audiência e cumprimentar e expressar principalmente meus agradecimentos aos funcionários, meus agradecimentos aos funcionários dessa casa, viu, gente, que cotidianamente oferece o melhor de si e esse empenho para trabalhar de forma segura e responsável, especialmente agora, durante a pandemia. E quero saudar também a todos que nos acompanham nessa audiência, seja pelas redes sociais, seja pela TV Assembleia, todas as pessoas que nos acompanham por todo o Estado de Minas Gerais. E quero mandar um abraço especial, uma saudação especial aos membros dos moradores da cidade de Diamantina e, em especial, aos moradores da Ocupação Vitória, que estejam nos assistindo nesse momento, mesmo à distância, que estão acompanhando aqui essa luta. E cumprimentar e agradecer a presença de todos os participantes aqui dessa audiência, que eu nominei agora há pouco. Então, senhoras e senhores, como se trata de uma audiência pública, nós precisamos fazer valer o sentido e o objetivo desta ação. Sendo uma audiência, nós precisamos ouvir as pessoas envolvidas na situação, nas circunstâncias que nos traz aqui no dia de hoje. Mas, muito além de ouvir, nós queremos construir propostas para contribuir efetivamente para a solução do problema da posse da terra dos moradores da Ocupação Vitória, em Diamantina. E da garantia do direito constitucional da moradia aos cidadãos desta Ocupação. E de tantas outras ocupações espalhadas por inúmeras cidades em nosso Estado. Então, nesse momento, eu queria pedir a assessoria para reproduzir um pequeno vídeo com algumas cenas que a minha equipe selecionou, dentre várias que nos foram encaminhadas no dia da desocupação, desapropriação e demolição das casas dos moradores dessa comunidade. Então, por favor, se for possível, está lá. Olha aí, olha aí, olha aí, Diamantina aí, olha. O prefeito aí, ele tem casa boa, ele come bicho todo dia, o bicho de carne dá R$ 35,00. O pobre não vai comer nenhuma carne, porque está cara. Olha o que vocês vêm aí, olha. O arroz dá R$ 30,00. Olha o que esse prefeito faz aqui para nós, aqui de Diamantina. E agora aqui, olha, para ver, nesse exato momento aqui, olha, hoje é dia mesmo, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, exatamente. Olha só aqui o barraco do moço aí, olha. Já estava com as coisas dentro do barraco aí, o que eles fizeram? O que o Juscelino mandou fazer aí, está vendo aí? Isso aqui é mais uma desdemolição que aconteceu hoje, agora, nesse momento. O prefeito, nossa, foi a ordem dele, depois passa tudo e ele fala que não foi. Por mim, eu não ganho voto. Se você quiser ter raiva de mim, pode ter. Entendeu o prefeito aí, ó? O ótimo da cidade. Hoje é 14, 14 de outubro. Mais uma vez, eles estão aqui com o auxílio da Guarda Municipal, como vocês podem vir. Essa aí foi uma chamadinha, né, para o pessoal poder vir acompanhar a reunião, né? Mas é realmente triste, né, as imagens que a gente estava vendo ali. Então, para contextualizar a situação que está aqui colocada, no último dia, 15 de outubro, foi encaminhado ao meu mandato, essas imagens que todos assistiram, e esses relatos que acabam de ver, todos os dias a respeito da ação conduzida pela Prefeitura de Diamantina, em plena pandemia, sem diálogo com os moradores, sem mandato judicial, sem ordem de despeso, ou qualquer outro tipo de autorização. Então, o nosso mandato tomou conhecimento desses acontecimentos, acompanhado pela Guarda Municipal, a pedida da Prefeitura da Cidade, como já informado, sem mandato, sem... ou qualquer outro tipo de ação, e imediatamente eu acionei a Comissão de Direitos Humanos e o Ministério Público. O Ministério Público, especificamente, encaminhei ofício na pessoa do Procurador-Geral, o senhor Antônio Sérgio Toné, juntamente com a deputada Leninha, presidente dessa comissão, solicitando intervenção do Ministério Público para a defesa dos moradores atingidos por aquela ação. O procedimento cruel que fere o pactuado, junto ao governo de Minas, Ministério Público, demais entidades e órgão da sociedade civil, que integram as mesas de diálogo, de que nenhum despejo seria feito durante a pandemia. Nesse caso, a ação do prefeito, além de arbitrária, está na contramão das ações que estão sendo consolidadas em Minas Gerais. Uma das pessoas com quem nós conversamos foi a moradora do local, a Maria Lúcia, que teve a sua casa demolida e o marido preso por desacato durante o processo de demolição. Ela relata que levaram todos os seus pertences e prenderam seu marido. E, sendo ela doente, não sabe o que fazer porque, vivendo de aluguel, não tem como sustentar a sua vida. Essas e outras histórias serão narradas nessa tarde. e o sentido da participação, em especial, destaque, porque defender e entender os processos das ocupações urbanas é defender o direito básico à moradia, de acesso à água, à propriedade da terra, assinamento básico, dentre outros. Então, hoje, aqui, nós queremos ouvir os moradores da ocupação para relatar a situação ocorrida, queremos ouvir a Prefeitura de Diamantina para prestar esclarecimentos para explicar por que razão acionou ilegalmente a Guarda Municipal para garantir a realização do despejo. Também queremos o apoio do governo de Minos para entender a situação, porque, pelas informações a nós repassadas e verificadas pela nossa sanceria, cuja cópia do documento eu tenho aqui em mãos a esse documento, o terreno onde foram construídas as casas, aqui é importante para a gente poder entender o embrólio, o terreno onde foram construídas as casas pertence originalmente ao Estado, de titularidade da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETET. No entanto, o CETET foi extinto na reforma administrativa do governo Anastasia e suas atribuições foram incorporadas ao IGTEC. Na reforma administrativa promovida pelo governador Pimentel, a IGTEC foi extinta e as suas atribuições foram divididas. Parte das competências desse IGTEC foram para a Fundação João Piero e outras atribuições para outras secretarias de Estado. Então, na reforma realizada pelo atual governador Romeu Zema, novas alterações e atribuições, e nesse caso, a Secretaria da Fazenda precisa tomar conhecimento e previdências para estar a par dessa situação. E é por essa razão que o secretário da Fazenda, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, foi convocado também porque se trata de um terreno do Estado, Rogério. Um terreno do Estado. Originalmente, o Estado, através da CETEC, celebrou um contrato de sessão de uso da Prefeitura de Diamantina, mas que não deu a devida destinação e uso do terreno, deixando de cumprir a função social do terreno. Essa sessão foi datada, essa sessão, a sessão do terreno, ela foi datada de 2 de julho de 2002. 18 anos, já. Então, queremos aqui, hoje, discutir o processo de despesos, os possíveis abusos, violações de direitos humanos ocorridos durante a demolição das casas dos moradores dessa ocupação. E, além disso, queremos construir ações no sentido de buscar soluções possíveis para os moradores dessa ocupação, que completa, em 2020, agora, sete anos de existência. Nós não podemos admitir, principalmente agora, em plena pandemia, que ocorra um despejo brutal, como foi essa tentativa em Diamantina, com destruição de patrimônio, destruição das casas e dos moradores. É uma situação que fere os direitos humanos e, por ser uma ocupação urbana em uma importante cidade como essa, os moradores precisam de apoio do poder público, do executivo local, estadual e de todas as esferas. É preciso levar água, luz, saneamento básico a essa comunidade e não destruir um patrimônio consolidado, como foi feito. Por isso que eu convoquei essa audiência pública. E cabe lembrar que, na Assembleia, houve há meses atrás, uma manifestação de 14, foi, antes da pandemia, de 14 ocupações urbanas de contagem em Belo Horizonte em busca da regularização da terra, da água e de saneamento básico. Então, nosso objetivo também é discutir o contexto das ocupações urbanas cada vez mais presentes nos municípios mineiros. O IBGE fala em torno de 5 milhões de domicílios nessas condições. Uma outra questão, a Fundação João Pieiro fez uma pesquisa na qual demonstra que a falta de moradias dignas só piorou nos últimos anos com o déficit atual de 575 mil moradias em todo o Estado. Então, nessa audiência, vamos discutir, além da medida que fere os direitos humanos, a necessidade de ampliação de programas habitacionais. Então, a luta dos moradores de Amantina é, na verdade, a luta de milhares de pessoas em todo o país e por isso precisamos sair daqui hoje com alguns encaminhamentos e definições. Eu espero que a Prefeitura possa ajudar a apontar esses mecanismos. Então, nós vamos, feitas as considerações, eu pergunto se a deputada Beatriz gostaria de fazer a sua declaração, a sua inicial desse momento, depois o deputado Rogério, também a deputada Leninha. Bem, então, novamente, boa tarde. Boa tarde a quem pegou estrada e está aqui para fazer esta audiência pública, quem está conosco remotamente. Boa tarde ao deputado que preside a nossa reunião, deputado Betão. Boa tarde, deputado Rogério Corrêa. Deputado Betão, primeiro, é parabenizá-lo pela iniciativa. Segundo, é dizer que as discussões de moradia precisam ser, precisam ter políticas públicas. Nós fazemos a luta para que nenhuma demanda social seja caso nem de polícia, não seja caso de criminalização. e não seja criminalizado quem faz a luta pelo justo direito da moradia. Nesse segundo semestre, nós vivemos algo muito emblemático, que nós buscamos muito, nós, da nossa bancada, deputado Federal Rogério Corrêa, bancada federal, buscamos muito o diálogo para que não acontecesse o conflito, não conflito, mas não acontecesse os ataques que as pessoas em Campo do Meio viveram. Em meio à pandemia, a mobilização de mais de 300 policiais numa região que já tinha, já havia as notícias de teste positivo, de pessoas que testaram positivo para a Covid. A pandemia permanece, é inaceitável qualquer medida de desocupação, qualquer medida que transforme a luta que é digna e justa por moradia no campo, na cidade, por uma situação conflituosa. Ano passado, eu passei por uma experiência de ver casas sendo destruídas e é um processo bárbaro. Não faz parte da civilização você destruir a moradia do outro. É um processo bárbaro, você vê uma escola sendo destruída por tratores como nós vimos em Campo do Meio. Nós precisamos lutar contra a barbárie, qualquer formato que ela se apresente. Então, conte com o nosso mandato. Eu deixo uma saudação a todos que vieram participar virtualmente, presencialmente dessa audiência e espero que nós saiamos daqui exatamente com encaminhamentos, porque a audiência pública tem esse sentido. Também já vivi experiências do governo do Estado participar de audiência sem a disposição da mediação e do diálogo. Eu espero que isso não seja esse o espírito dos gestores que vieram a esta casa. A audiência pública é fundamental, a Assembleia cumpre um papel fundamental do diálogo, da escuta daqueles que são importantes, que é a população. Então, é o nosso compromisso para abenizá-lo pela iniciativa. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. com certeza a gente sabe que vai poder contar a sua participação. Deputada Leninha gostaria de fazer inicialmente o seu pronunciamento, suas considerações, aliás. Uma boa tarde, presidente, deputada Beatriz, deputado Rogério, convidados representando o governo, a prefeitura municipal. Minha conexão está muito estável, mas eu estou aqui para acompanhar desde o primeiro momento em que nós somos acionados pelo deputado Betão, nós nos colocamos à disposição, entendendo de fato que em meio à pandemia, a gente tem que reforçar os nossos pactos e acordos de despejo zero nesse período, de maior cuidado com a população. Nós vamos acompanhar daqui, estaremos juntos nos encaminhamentos, inclusive, encaminhamentos práticos, né, Betão, deputado Betão, para que a gente não tenha, em meio à pandemia, em meio a tudo que nós estamos vivendo, mais famílias com situação de vida bastante precarizada. Então, eu estou aqui acompanhando e eu quero assinar com você, com a deputada Beatriz, qualquer requerimento de encaminhamento a essa audiência, mesmo que a minha conexão caia, porque eu estou muito perto de Diamantina. Eu estou hoje em Araçuaí, né, depois da nossa campanha eleitoral, eu vim visitar a família e devo retornar para Belo Horizonte na semana que vem, mas a conexão ruim, mas mesmo assim eu estou ouvindo bem a audiência, vou escutar atentamente o relato das famílias atingidas aí, né, por esse despejo, ouvir a prefeitura, ouvir o pessoal da mesa de diálogo do governo, o pessoal da OAB, entendendo que a gente vai juntos buscar, de fato, encaminhamentos concretos, né, então, um grande abraço a todos e todas eu sigo acompanhando aqui. Obrigado, Leninha, mais uma vez parabéns aí pela campanha e pela votação em Montes Claros, né. Deputado Rogério Corrêa, também gostaria de fazer agora uma consideração. Obrigado, deputado Betão, se a senhora se permitir, eu prefiro fazer agora, bem porque não vou poder permanecer durante todo o período, mas queria deixar já algumas considerações e vou, posteriormente, escutar alguns dos moradores que estão aqui. Mas eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Betão por esta reunião. É importante, qualquer desocupação feita, especialmente em época de pandemia, precisa ser combatida. E os acontecimentos que V. Exª, inclusive, passou ali no vídeo, nos deixa muito triste, bem como o que a deputada Beatriz lembrou, também em Campo do Meio, quando estivemos presente lá com uma ação policial enorme para desocupação de, no final das contas, em torno de seis a dez famílias, com a utilização de um aparato policial enorme. Então, infelizmente, mesmo durante a pandemia, isso tem ocorrido. Bem, nós temos um projeto de lei na Câmara Federal, e estamos buscando que ele seja votado, que proíbe qualquer tipo de despejo durante a pandemia. em primeiro lugar, eu queria dar essa informação e, se a Comissão de Direitos Humanos entender por se posicionar favorável, até solicitar o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que possa colocar em votação esse projeto. Existe um amplo movimento social no Brasil inteiro solicitando isso, que seja colocado em votação um projeto de lei que, durante o processo de pandemia, exista o chamado despejo zero. Então, esse projeto, se aprovado nacionalmente, ele se tornaria lei. Creio que aqui também vocês devem ter medidas semelhantes, mas, se aprovarmos nacionalmente, ele já também teria validade aqui e ele está pronto para ir à votação no plenário da Câmara Federal, depende do presidente. Então, eu faria, em primeiro, uma sugestão para que a Comissão de Direitos Humanos se posicionasse favorável a este projeto nacional, impedindo, portanto, esse despejo. Segunda observação que eu faria, quando o deputado estadual, aqui na Assembleia Legislativa, eu apresentei um projeto de lei que busca regulamentar a chamada mesa de diálogo, que está, inclusive, presente aqui por parte do governo do Estado. Esse projeto de lei, eu olhei agora nos cilégios, aliás, para benizar a Assembleia Legislativa pelos cilégios, eu, quando o primeiro secretário da Assembleia, busquei a implantação dela e, realmente, os cilégios têm sido aqui um instrumento importante da Assembleia e mostram agilidade. E esse projeto que eu apresentei, o projeto 3562, foi desarquivado pela deputada Beatriz Siqueira. Esse projeto de lei, ele coloca os termos para que possa ocorrer qualquer desocupação, tendo que, previamente, várias questões serem cumpridas. e o intuito não é o despejo das pessoas, mas sim como resolver o problema para que as pessoas tenham acesso ou à terra ou à moradia, ele serve tanto para a área rural quanto para a área urbana. E há uma série de procedimentos que envolvem uma comissão onde o Tribunal de Justiça está presente, a própria Assembleia Legislativa, o governo do Estado, aqueles que fizeram a ocupação, os que são, eventualmente, de proprietários de terra ou rural ou urbana, para que haja nessa mesa o diálogo uma solução dos problemas. Isso funcionou durante o governo do Pimentel de forma muito eficaz. Quase todos os casos foram resolvidos na mesa do diálogo. Então, é algo que nós precisávamos transformar em lei e não deixar para o governo de plantão estabelecer a forma de fazê-lo, mas sim que a Assembleia Legislativa estabeleça a regulamentação disso. Então, é um projeto muito importante. Infelizmente, no mandato passado, nós não conseguimos aprovar. Mas agora, há uma possibilidade também de que esse projeto caminhe pelo que eu pude ver aqui no Silégio, ele está na Comissão de Administração Pública, o relator, deputado João Magalhães, que tem também sensibilidade para isso, e nós poderíamos fazer avançá-lo aqui no Estado de Minas Gerais como um projeto que eu julgo muito importante, porque ele vai regulamentar como que se age em relação a ocupações. Repito, não no sentido de despejo, mas de solução do problema. Porque despejar as pessoas não soluciona nada. Você apenas retira as pessoas de lá. Mas o problema que é a moradia ou a terra, que as pessoas não têm acesso, continua. Então, não foi resolvido. Apenas se reprimiu uma demanda, mas não resolveu o problema essencial que é a moradia ou a terra para o trabalho dela. Então, esse projeto é um projeto muito importante. Eu acho que ele daria uma agilidade para Minas Gerais com uma regra clara de como se comportar diante disso. Envolve Ministério Público, envolve Defensoria Pública, tudo do projeto através de um conselho. E ele dialoga e dá soluções. Às vezes, até o proprietário da terra ou o proprietário do terreno, ele próprio tem uma forma mais fácil daquelas famílias saírem de lá para um outro local negociado. E o Estado ajuda na negociação. No caso, em Tela, Diamantina, o deputado Betão colocou que o terreno é do Estado. Então, isso facilita mais ainda. Imagina, na mesa de diálogo, evidentemente, a Prefeitura teria, ao invés de agir despejando as pessoas, me parece que nem ordem judicial tinha. Se não havia ordem judicial, a Prefeitura não podia fazer isso. Se fez, cometeu crime. Tem que ver até que tipo de punição pode haver em relação à Prefeitura se ela agiu contra a lei porque não havia ordem de despejo. Então, não se pode a guarda municipal sem ordem de despejo judicial agir dessa forma. Se agiu, agiu de forma contra a lei de saber por que que isso ocorreu, quais as medidas devem ser tomadas, inclusive pelo próprio Ministério Público no local. E, sendo o terreno do Estado, é claro que o que precisa ser feito agora é sentar com o Estado e ver se isso é possível, este terreno ser colocado à disposição da própria Prefeitura para moradia ou do próprio Estado de construção de moradia no local. Acho que é uma solução mais simples. Ou, se não este terreno, se existem outros na cidade, mas, pelo visto, tem sete anos que as pessoas já moram lá. Então, realmente, colocar trator com as pessoas morando lá há sete anos em tempo de pandemia, eu diria que é uma covardia, um período tão triste da nossa vida que essa pandemia, que não é uma gripezinha. Pode ser que os gestores da Prefeitura acreditaram no que o presidente Bolsonaro falou que era uma gripezinha, mas não é. Já tem 170 mil pessoas mortas no Brasil e, infelizmente, está retomando esse procedimento. Parece que tivemos a notícia boa de que há aí um avanço grande nas vacinas. A gente espera que o Estado de Minas Gerais esteja tomando as atitudes necessárias para a compra dessas vacinas, porque o presidente da República também não gosta de vacina, imagina, um país onde o presidente não quer vacinar o povo, prefere vê-lo morrer à míngua, transformando pandemia em genocídio. Então, nós vivemos uma época de caos, também ideológico, onde, ao invés da ciência, prevalece o obscurantismo. Então, mais um motivo para que a Prefeitura não possa agir desta forma, retirando essas pessoas em época de pandemia e deixando as pessoas à mercê do vírus, que, aliás, anda viajando por Minas Gerais e não é bom que viaje tão livre e solto assim, as pessoas têm que ter as suas proteções. Então, deputado Betão, eu parabenizo, deixo aí essa sugestão, tanto de pressionar a Câmara Federal para que vote o projeto despejo zero durante a pandemia, tanto para a área rural quanto urbana, quanto também essas duas sugestões do projeto que está aqui desarquivado pela deputada Beatriz Serqueira, da mesa de diálogo, o grande avanço que nós teríamos, uma legislação muito boa, isso deu resultado durante o governo do Pimentel, e não deu resultado. Às vezes, latifundiário, o pessoal do agronegócio, tem uma visão equivocada sobre como lidar com essas questões e acha que é apenas na truculência e na violência. E isso tem os processos judiciais, às vezes, extremamente demorados. Em muitas das ocasiões, nós conseguimos resolver conflitos até estabelecendo para bem do próprio patrimônio privado uma forma mais rápida das pessoas saírem de lá com uma negociação que o Estado facilitou para outras áreas. Então, às vezes, até aquele que é proprietário da terra teve uma solução mais rápida. Então, isso é óbvio, através, evidentemente, do diálogo. Mas, levando em consideração que as pessoas fizeram ocupação, não porque são, como muitas vezes dizem as elites, vagabundos, à toas, não, porque as pessoas não têm como trabalhar e não têm como morar. Elas ocupam pela sua condição precária. Então, essa negociação, ela é importante. Então, essa é uma outra questão que eu deixo como sugestão. E, por fim, como eu disse também, a necessidade de discutir esse caso concreto, terreno do Estado, como é que se senta com a Prefeitura. E, por fim, analisar a questão do despejo feito dessa forma, sem ordem judicial, qual responsabilização tem que ter, inclusive, criminal para o responsável por esse tipo de ação. Então, parabéns. Betão, a gente está solidário. Vamos dar um abraço para essa querida diamantina, essa terra tão linda que todos os mineiros gostam, que precisa ser a diamantina de todos e todas, especialmente daqueles que precisam de moradia e precisam ser acolhidos pelo poder público. Obrigado, Betão. Obrigado, deputado Rogério Correira. nós vamos acolher aqui as sugestões, já estamos até providenciando aqui já um requerimento para ser enviado, acho que é um requerimento mesmo, para a Câmara Federal. Muito obrigado. Nós temos uma presença também, de forma remota, agora, da deputada estadual, Andréa de Jesus. E eu pergunto se ela gostaria de fazer as suas considerações iniciais, deputada Andréa, ou quer deixar para o final. Betão, me permite, só para esquecer, mandar um abraço para a Leninha, que está remotamente com a gente, como ela não estava aqui, eu citei a Beatriz, você não citei a Leninha e a Andréa, então mandar um grande abraço para essas duas guerreiras deputadas nossas aqui. Tranquilo, Rogério. Deputada Andréa, você quer... Vou aqui. Está aí? Quer fazer as considerações agora? Não, eu posso parabenizar a vossa excelência pela audiência, dizer que estamos à disposição para enfrentar de toda forma, queremos despejo zero e garantir dignidade às famílias, então estou à disposição, inclusive aqui para garantir cora e aprovar os requerimentos dessa audiência. Obrigado, deputada. Então, gente, nós vamos iniciar aqui o debate dos convidados, eu vou passar a palavra primeiro para... A Elisa... Pois não. Ah, tá, daqui a pouquinho. para a Eliana e Maria e depois para a Lidiane e depois para a Edinalma, que está representando aqui a Prefeitura. Depois nós damos sequência nos outros convidados aqui. Está ok? Então, a Eliana Maria de Araújo, moradora, onde que ela está? Está aqui. Olá. Olá. O... O André também assina tudo, não é? Assina, pode incluir, pode incluir. O Eliana, até sete minutos, pode ser? De fala? Boa tarde para todo mundo. Espera, só um pouquinho que eu acho que o som não está legal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu estou aqui para representar os nossos moradores lá, pelas ações lá da Prefeitura. Simplesmente nós mesmos foi o que mais sofremos, porque estava em plena pandemia e o prefeito mandou que passasse o trator nas nossas plantações. Aí passou nas nossas plantações, nossos filhos, muito pequenos, ficou todos chorando, sabe? Porque era onde a gente tira as coisas para os filhos da gente. Aí a gente entrou na frente do trator para eles não derrubarem e os policiais deram ordem de prisão para a gente, que iriam prender a gente, porque nós entramos na frente das máquinas. Aí os meninos, todos chorando, eles queriam prender, o meu marido pediu para a minha filha mais velha ficar com as crianças, que disse que ia prender nós. Aí o Renato chegou no momento e falou assim, mas por que vai prender eles? Eles não estão fazendo nada. Aí a gente arrancou a cerca para eles e depois que arrancou a cerca eles vieram arrebentando tudo. Falou que era para não dar direito a posse da terra para nós. E arrancou tudo e começou arrancando de todo mundo. A gente pediu as ordens, pediu para mostrar o mandado de justiça, eles dizem que tinha, mas nunca mostrou, não mostraram para a gente. E veio um advogado de lá da prefeitura dizendo que era promotor. Se passando por promotor, para nós, arrancou tudo. Aí depois a gente foi ver que era um advogado. Não era promotor nem nada. E foi arrancando de todo mundo. Aí um rapaz estava dentro da casa dele lá e eles vêm com a máquina querendo arrancar a casa. O policial tirou o rapaz dentro da casa para derrubar a casa dele no chão. Que tem os vídeos, não sei se chegaram de mandar para vocês os vídeos, esse vídeo deles derrubando a casa do rapaz. Aí o rapaz ficava muito indignado, aí não quis mexer mais porque julgou. Ele queria ir para lá para estar de aluguel. O cara está de aluguel, quer morar. Mas, infelizmente, disse que nós não podíamos morar no local, que o prefeito tinha direito da terra, mas nunca apresentou os papéis para a gente. Então, todo mundo ficou muito chateado. A gente morou lá na casa de madeira. Então, eles viram a gente começar. Por que a gente ia gostar se eles chegassem e a gente falasse assim, gente, vocês não podem construir em Deus da primeira casa. Porque todo mundo caçava um rumo, continuava no sofrimento que estava no aluguel sem ter condições, como até hoje. Eu e meu esposo, nós temos três filhos pequenos, nós não temos emprego. Nós somos desempregados. Nós não temos... Hoje em dia, com a pandemia, piorou tudo. Ninguém tem mais condições de ficar desempregado. Você não tem onde tirar seu sustento. Aí, quando vem as pessoas que têm lugar de morar, tiram. Você vai para o Baida Púdico, seus filhos, a gente não tem condições de pagar o aluguel. A gente pagou o aluguel muitas vezes, a gente tirou, como tem muita gente lá que não tem condições de pagar o aluguel. A gente vive sem luz, sem água, sem nenhuma privacidade. Você não tem uma geladeira, você não tem uma luz dentro de casa. Seus filhos choram querem ter uma privacidade. Que privacidade tem? Nenhuma. A gente não tem direito. A gente já mora e não tem direito a ter aquilo que todo mundo tem o direito, que é ter uma energia na casa. E a gente não tem. Então, a gente pergunta, será por que nós não temos? Nós não temos dignidade para isso? Porque todo mundo achava, igual eu falei, eu achava que a função deles era nos dar lugar para morar, dar um direito para todos. Mas nós, a gente vê que a gente não tem esse direito. Porque eu tenho mais de 20 anos que eu moro em Diamantina pagando aluguel sem ter. Muitas vezes, você tira da boca dos filhos. assim como eu, tem muita gente lá assim. Tem gente que está com pessoas com câncer lá sem ter condições, foi para o aluguel, sem ter condições de pagar, por quê? O câncer na garganta da pessoa que todo mundo pode ir lá, vira a situação que a pessoa está e tem que ir para o aluguel sem ter condições de bancar o aluguel. Porque lá não oferece dignidade para ninguém. Se a gente tivesse condições, a gente não estaria lá. Todo mundo que está lá, está porque precisa. Nós não estamos lá porque nós queremos invadir terra. A gente está por necessidade. Porque muitas vezes, você vê a sua mesa vazia, você tem que aguentar porque fazer o quê? E você não vê a mão de ninguém para te dar a mão, para ajudar. Você vê para te destruir cada dia. Então, é muito sofrido para a gente. Aqui, para mim, está bom. Eu não quero falar mais. Obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigado. nós vamos tirar aqui alguns procedimentos sobre essa questão. Vou chamar agora a Lidiane Aparecida. Cadê a Lidiane? É você. Pode falar daí, Lidiane. Boa tarde a todos. Agradecer a vocês por ter abrido as portas, nos receber, porque o que nos trouxe aqui foi um grito de socorro. Porque o que nós estávamos passando ali, vivendo ali, estava sendo humilhante. Porque são pessoas, famílias, carentes, famílias que precisam. Saiu de aluguel, saiu da roça, para tentar uma vida melhor na cidade. Saiu o projeto Minha Casa Minha Vida, ninguém nunca soube onde foram essas casas. Casas populares fizeram cadastro, ninguém nem sabe. O que levou as pessoas a ir para aquele local ali, ocupar São Vitória, hoje, foi a necessidade de moradia. e, desde quando construiu ali, a primeira casa, nunca foi ninguém lá, nenhum prefeito, falei, derrubou ninguém. E, de um ano para cá, começou essa derrubada. Ia lá, tirava cerca, falava que não podia, chegavam lá com tratores, caminhão, ameaçando mesmo que, se colocasse a cerca, iam dar ordem de prisão. Minha irmã mesmo, ela conseguiu um barracão de lona lá, teve um dia, pela manhã, ela foi para a Emodiális, ela faz a Emodiális, eles chegaram lá e derrubaram esse barraco de lona onde tinha pertences dela lá dentro, ela ficava lá, e, nisso, eles derrubaram tudo, tudo. Ela fez boletim de ocorrência, procurou o prefeito, e ele falou para ela que a única coisa que ele podia ajudar era com uma cesta básica. E o que restou dessa derrubada lá foi uma cartela de remédio dela. e, assim, os demais. E foi acontecendo dessa forma. Teve um dia lá que, pela manhã, eles chegaram lá com caminhões, chegaram com tratores, a polícia, a guarda civil, tudo na rua de cima, da margem ali, e, de repente, eles até comunicaram, falaram com os moradores que era para ajeitar as coisas, que ia passar um ônibus, ia levar, todo mundo não sei para onde, eles falaram isso lá, aí todos os moradores se reuniram, nós fomos lá para cima na entrada, e começamos a gritar mesmo, a falar, e pedir mesmo a presença do prefeito, pedir documento, com essa ordem, ninguém apareceu com nada, ficamos lá, assim, na base, parece que 11 horas da manhã, ninguém apareceu falando nada, mostrando papel nenhum, nisso sossegou, daí a pouco começou tudo de novo, começou, logo começou a pandemia mesmo, derrubou muitos barracões lá, já pronto para pessoas morarem, com telhado, porta e janela, piso, muitas, com coisas dentro, vocês podem chegar lá e ver, que às vezes a pessoa ainda não mora, porque não tem esgoto, não tem água, não tem luz, tem pessoas que têm crianças, eles chegaram a embargar, construções lá, nós tivemos, eu mesmo, eu cheguei perto de um dos secretários lá, e pedi ele, marca para nós, uma reunião com o prefeito, para ele esclarecer, se nós temos direito de ficar aqui, se não temos, qual é o fundamento que ele quer aqui, em questão, o que pode fazer com nós, ele falou que ia marcar, não marcou, sabe, então, eles pegaram e falaram que não adiantaria, nós, requerer, nada, se ele chegasse, derrubasse, e nós fôssemos lá procurar uma indenização, que nós não tínhamos direito, que a prefeitura não ia ressarcir, porque ali era um local da prefeitura, então, a prefeitura não tinha como estar, tipo assim, devolvendo, eles destruíram e ressarciram as pessoas, não tinha como, e nisso, os moradores ficaram com medo, ficou todo mundo apreensivo, eles chegavam lá, a construção está pela metade, jogavam no chão, se faltava para uma telha, jogavam no chão, não tinha aquela consideração, nem de sair lá da prefeitura, pedir alguém para ir lá, passa nas ruas lá, vê a situação que eles moram, o que eles precisam, se precisa de, acertar as ruas, essa época da chuva mesmo, pode olhar lá, cheio de buraco, não passa carro, nem entrando, nem saindo, sabe, destruiu as ruas, eu mesmo já fui até a prefeitura, pedi para eles irem lá, arrumar a rua para nós, porque vai uma pessoa adoece, ou sai uma briga, ali precisa de uma viatura, não tem acesso, sabe, então, tipo assim, tratam nós como se, tipo assim, são invasores, são ocupantes, mas não vê, assim, são seres humanos, pessoas, que saíram de algum lugar, porque não teve recurso, estão precisando de ajuda, e o que nos trouxe aqui, foi isso, porque eu mesmo, estou lá com a minha construção parada, porque falaram lá, que ia passar, e levou nossos materiais, compros, pagos, com nota fiscal, falaram lá, a guarda municipal passou, avisando pela manhã, que era para guardar os materiais, dentro de casa, onde fosse, porque, depois de meio dia, eles iam passar recolhendo os materiais, aí todo mundo começou a ficar, que é desespero, desespero mesmo, sem saber onde colocava, pessoas começaram a colocar blocos, tijolos, tudo dentro de casa, tem foto, tudo dentro de casa, o morador lá começou a guardar areia, dentro de casa, para não ser levado, eu falei, eu vou ter que deixar a minha aqui, eu vou sentar em cima com meus filhos, e elas vão ter que levar nós então, porque a gente comprou, pagou, vai levar o que é nosso, então, eu fui, falei com a Márcia, falei com a Cristiane, pelo amor de Deus, acima, dessa autoridade aqui de Diamantina, deve ter alguém, entendeu, que pode olhar por nós aqui, porque se continuar assim, nós vamos ficar na rua, nós vamos ter que ir, para debaixo da ponte, para a rodoviária, porque, quem mora aqui, não são pessoas que estão procurando, descanso, não são pessoas que estão caçando luxo, mordomia, lazer, porque se você chegar lá, e ver a situação das pessoas, vocês vão ver o estado de miséria, ainda que uns trabalham, uns tem seu salário, mas se torna uma situação de miséria, porque, não tem esgoto, esgoto corre na rua, não tem água, é emprestada, não tem luz, é emprestada, e pessoas precisam usar geladeira, para guardar medicamento, e não temos, então, somos visto, como se diz, a minoria, como os largados de lado, que está ali, ocupando terras, que poderiam servir de luxo, como vocês podem ver, tem uma cerca lá, que é intocável, porque disseram que é para uso, de uma motopista, inclusive, não sei se é, mas disseram que, se retrata do filho do prefeito, esse pedaço lá, onde tem uma cerca enorme, ninguém põe a mão, as outras cercas, pode chegar lá, muitos lotes, muitas casas, estão sem cerca, e esse pedaço lá, está a cerca lá, bonitinha, ninguém põe a mão, colocar até placa, proibido jogar lixo no local, e lá, antes era, um túmulo de lixo, na parte de cima, vocês podem passar lá, e chegar e olhar, lixo, lixo dos moradores, da Ocupação Vitória, não, de pessoas de dentro da cidade, que vai lá e joga, restolha de material, móveis velhos estragados, resto de comida, tudo quanto é coisa ruim, joga lá, então, os moradores chegaram, cuidaram, pode passar lá nas ruas, as hortas, muito bem cuidadas, tudo bem organizado, embora, essa decadência, e essa ação, que eles levantam contra nós, ameaçando, e derrubando as casas. Muito bem, Lidiane, agradeço aqui pela... Eu que agradeço a você, muito obrigada. ...que você deu, e que a Eliana também passou para a gente aqui, são relatos importantes aqui para a gente poder depois concretizar. Vou passar a palavra, então, para a Edinalma Letícia Santiago, que é assessora jurídica da Prefeitura Municipal de Diamantina, e que está representando o prefeito Juscelino Brasiliano. Então, Edinalma, por favor. Boa tarde, deputado, presidente da sessão, a quem cumprimenta a todos os presentes. Boa tarde às deputadas. É uma honra compartilhar, ainda que temporariamente, essa bancada ao lado de outras mulheres, especialmente, boa tarde ao pessoal da ocupação. Bom, na verdade, deputado, a gente está falando muito sobre diálogo, abertura ao diálogo. Acho que a primeira coisa que nós temos que considerar, no nosso ponto de vista, enquanto município e poder público, é que, para dialogar, a gente primeiro tem que trazer à tona a verdade. Agradeço a oportunidade de estar aqui, porque é a primeira vez que o município tem condições de se posicionar. Tudo que a gente soube que chegou a essa casa, a gente soube por meio da mídia, de redes sociais, e, de fato, não nos foi apresentado e nem chegou ao nosso conhecimento qualquer documento, qualquer indício de prova, material que fosse, ou testemunhas, ou nomes, ou denunciantes, o que quer que fosse. Então, a gente veio aqui justamente para dialogar. Quando falam que o município não está aberto ao diálogo, a nossa presença aqui demonstra justamente o contrário. Não sabemos nem o que, de fato, consta nessa casa, e viemos aqui ainda assim dialogar. Quando o senhor disse que... Começar a esclarecer por esse ponto, as questões de despejo, o primeiro grande ponto que o município tem a colocar aqui é que nenhuma família naquele loteamento foi despejada. Não houve despejo de famílias daquele local. Foi importante a fala da moradora ali, porque ela mesmo nos esclareceu que essas operações de combate a essas ocupações irregulares ali naquele terreno, o IGTEC, todo mundo lá em Diamantina conhece popularmente como terreno do CETEC, são operações que o município de Diamantina vem efetuando há mais de um ano. Isso não se deu início na pandemia, como foi levantado em alguns momentos aí, nem a uma posição de indiferença da administração com relação aos cidadãos da cidade nesse momento de caos, que o mundo inteiro tem vivido em razão da pandemia. Essas operações do município naquele local, elas vêm acontecendo, inclusive, de orientação e conscientização desses ocupantes há mais de um ano, como ela própria reconheceu. Então, o município esteve ali por inúmeras vezes, orientando os moradores que aquela ocupação é irregular, que é dever do município combater a ocupação irregular de terrenos públicos. Aquele é um terreno público cedido ao município de Diamantina, e o município de Diamantina não tem só o poder, mas ele tem o dever legal de cuidar daquele local. Então, essa postura de orientação, ela foi a primeira postura do município, de que aquela ocupação era irregular, no sentido de tentar frear aquela ocupação irregular. Inclusive, o secretário municipal de desenvolvimento social está aqui presente. No dia 30 de agosto deste ano, o município esteve na ocupação, cadastrou todas as famílias que estavam ali. Elas receberam uma identificação, que foi, inclusive, infelizmente, usada de uma maneira pejorativa politicamente, porque tudo que se faz, infelizmente, não política, mas a politicagem se aproveita, diz de alguma maneira, como se a gente estivesse marcando aqueles moradores. Mas não foi isso, é no sentido de organizar. Por quê? O município de Diamantina nunca despejou famílias daquele local. E o município de Diamantina... Lá tem famílias, como vocês me disseram, que moram lá há muitos anos. Registrem bem a informação, o município de Diamantina, de gestões, inclusive, anteriores, a do prefeito Juscelino, ajuizou ações judiciais, que, inclusive, tem sentença judicial transitada em julgado, para reintegrar a posse de famílias que moram naquela ocupação há anos. E o município não executou isso ainda. Nunca foi desabrigado uma família dali. O que o município combate? Quando a moradora ali nos fala que não passa carro, que não tem saneamento básico, que não tem luz, de fato, não tem. É uma ocupação irregular. O município não tem como se antecipar a uma ocupação irregular e dar aos moradores, de fato, a condição de vida digna que eles merecem. Aqui, quando a gente fala enquanto município de Diamantina, nós, de maneira alguma, estamos falando contra o direito fundamental que essas pessoas que estão ali, essas famílias têm, de ter a sua moradia, de viver com dignidade. Muito antes, pelo contrário, o prefeito Juscelino, para começo de conversa, é um prefeito que milita no social há mais de 30 anos. Muito antes de entrar na vida pública e na vida política, o homem Juscelino Roque sempre trabalhou voluntariamente para beneficiar aquela cidade, para trazer uma condição de vida melhor para aquele povo. Muito antes de entrar na política. A gestão do prefeito Juscelino foi a única gestão que iniciou e finalizou processos de regularização fundiária naquela cidade. Isso nunca tinha sido sequer discutido. Foi na gestão do prefeito Juscelino que foram conferidos aos moradores daquela cidade mais de duas mil, duas mil certidões de número. São famílias que, como eles estão reclamando ali, viviam sem a dignidade de ter água e luz dentro de casa. E foi o prefeito Juscelino que conferiu, junto com o Ministério Público, em parceria com o Ministério Público, conseguiram dar mais de duas mil certidões de número famílias de, até então, ocupações irregulares também, do Rio Grande, vários bairros mais afastados da cidade, pessoas que ocuparam irregularmente não tinham água e luz. Hoje, elas têm mais de duas mil famílias que têm água e luz para viver dignamente naquela cidade. Então, o que se combate ali na administração não é o direito fundamental dos moradores a uma vida digna, não é o direito fundamental dos moradores a ter um pedaço de chão para viver. É a ocupação desregrada, é a ilegalidade que se constatou ali, quando o senhor fala, deputado, de possível cometimento de ilegalidades, o município de Diamantina comunicou todos os seus atos ao Ministério Público local, todos. Todas as nossas operações foram comunicadas, posteriormente relatadas, encaminhadas ao Ministério Público. O município de Diamantina nunca despejou nenhuma família dali. O município de Diamantina derrubou inícios de construções irregulares. Quando o senhor disse, deputado, que um senhor, durante o processo de demolição, ele recebeu voz de prisão e foi preso, eu faço questão de esclarecer aqui para o senhor, que talvez não tenha chegado ao conhecimento, qual foi a realidade dos fatos. Foi logo em seguida deste dia, dessa operação do município, acho que no dia seguinte o senhor se manifestou, que teria recebido aqui no seu gabinete a denúncia, e vou narrar para o senhor o que de fato aconteceu. O município de Diamantina esteve na ocupação Vitória, depois da equipe do desenvolvimento social já terem ido lá, cadastrado as famílias moradoras, pedindo ajuda aos moradores de lá, para que ajudassem o município a frear novas invasões, orientando e realmente informando que essas novas ocupações seriam combatidas sim. Que essas tentativas de construções irregulares depois dali seriam combatidas sim. Prometeu-se alguma coisa aos moradores? Não. Não é o perfil do gestor e nem da gestão prometer coisas que a gente não tem certeza se conseguirá cumprir. O que nós prometemos é que nós dialogaríamos com aquele povo e que nós buscaríamos alguma solução. Não necessariamente que fosse ficar ali, mas que alguma construção seria. O município nunca fechou os olhos para o povo que estava morando lá há mais tempo e falou, nós vamos derrubar a casa do C, vocês se viram, vai com o filho do C de Badaponte. Isso nunca foi feito. Então, tanto que essas famílias foram cadastradas. Repito, a equipe do município, da Secretaria de Desenvolvimento Social, esteve lá, de casa em casa, conversando com família por família. Depois que a equipe do município esteve lá, inclusive pedindo ajuda para os moradores de lá, para que nos ajudassem a frear novas invasões, um senhor, não só ele, mas ele também começou a construir lá. Ele foi orientado pela equipe do município, não construa, porque o município tem o dever de cuidar dessa terra, é um terreno público, essa invasão é criminosa, nós não podemos ser coniventes com isso, não construa para o senhor não perder esse material. Ele ignorou o município. O município voltou, zebrou, embargou a obra dele, falou, não faça, não pode, colocou fita zebrada na obra, ele arrancou a fita e continuou construindo. Ele foi orientado... Foi orientado no mínimo por três vezes pela nossa equipe, ignorou todas as orientações, até que a construção dele fosse derrubada, sem nada e sem ele dentro. Ele não tinha ocupado lá ainda, ele não estava, ele não era o morador da ocupação. Esse senhor, que teve essa construção nova, orientado por diversas vezes, que ele estava cometendo uma ilegalidade, ele foi ao município, portando um pedaço de cabo de machado, procurando o prefeito, farando que mataria o prefeito, quebrou relógio de ponto, quebrou mesa, quebrou cadeira, quebrou, destruiu o corredor todo da prefeitura. Por isso que ele recebeu a voz de prisão, ele danificou, ele ameaçou o prefeito de morte e ele quebrou o corredor da prefeitura inteirinho. Eu estava lá no meu horário de trabalho e eu presenciei isso. Então, o motivo da voz de prisão desse cidadão, foi esta. Não foi porque ele recebeu a voz de prisão durante a operação da prefeitura naquele loteamento. Infelizmente, eu não coloco a índole de nenhuma das pessoas que estão aqui e nem o motivo pelo qual elas foram ocupar aquele lugar. Mas o que a gente constata naquilo ali, deputado, hoje, é que lá, de forma alguma, generalizando, sabemos e reconhecemos, sim, que muitas pessoas estão ali por falta de opção e por necessidade. E, para essas pessoas, o poder público tem um olhar diferenciado, sim. A carência de políticas públicas habitacionais não é uma realidade só de Diamantina. Mas Diamantina não é indiferente a essa realidade. Tanto que Diamantina, nós fizemos recentemente, agora, nesta gestão, o loteamento Teodoro Machado com mais de 300 lotes populares. Pela primeira vez na história daquela cidade, para que as famílias, de fato, de baixa renda, tenham oportunidade de ter seu pedaço de chão legal, legítimo e sem problemas, para que possam viver com dignidade. Agora, não é a realidade da totalidade daquela ocupação. Nós temos registrado na prefeitura e noticiado no Ministério Público contratos de compra e venda. Lá existem pessoas que estão ocupando lá para revender. Existem pessoas que estão loteando aquela área pública para vender para outras pessoas. Existem pessoas que têm comprovadamente residências em outros locais. Inclusive, esse senhor que quebrou a prefeitura e que teve esse início de construção destruído. ele morava em outro lugar. Isso foi veiculado, inclusive, publicamente. Ele tinha veículos, enfim. Como ele. Existem várias outras pessoas ocupando ali, com muito respeito na expressão, mas é a realidade por oportunismo. Loteando ali, cercando para revender. Existem pessoas... Lá existe comércio, casas de dois, três andares, casas... Pessoas que têm coisas fora, em outras cidades, em outros lugares da cidade. Então, a gente respeita, e repito, o poder público tem um olhar diferenciado para as famílias que estão ali, de fato, por necessidade, por falta de opção. E não é indiferente a isso e não tem a menor pretensão de tocar essas pessoas ali como se elas fossem bichos. Isso não é o perfil dessa gestão e nem do gestor, que é um homem extremamente humano e preocupado com o próximo. Agora, também, o município não pode ser conivente com atitudes criminosas que estão acontecendo ali. O que está sendo feito é que estão apropriando de um espaço público que é direito de toda a coletividade para lotear, para revender, para ser aproveitado ali de uma infinidade de maneiras, se não ilegais, no mínimo, moralmente duvidosas. Então, acho que é um problema social grave que tem que ser, de fato, debatido, discutido, mas tem que ser visto também o outro lado da realidade que se materializou naquele lugar ali, que não é bem a que está na mídia, que talvez não seja nem totalmente a que está no conhecimento dessa casa, não por parte das pessoas que estão aqui, que estão aqui como representação. Mas acredito eu que eles também não representam a totalidade das pessoas que estão ali, não, porque a totalidade das pessoas que estão ali definitivamente não são de boa fé. Existem pessoas que estão cometendo crimes ali dentro, e isso está materializado dentro da prefeitura, isso está noticiado, repito, no Ministério Público. Não é só um loteador, nós temos contratos comprevendo lá de mais de uma pessoa, pessoas usando, inclusive, crianças, famílias, para obstar o poder público de conseguir impor o seu dever de cuidar daquele espaço. Então, assim, a situação ali realmente é uma situação que precisa ser discutida, porque é muito mais profunda do que foi apresentado aqui. Ok. Edinalma, obrigado pelos seus esclarecimentos. e nós vamos chamar agora o Luiz Fernando Soares de Sena, que é o presidente da Comissão de Apoio e Organização da Ocupação Vitória de Amantina. Sou eu. Quem quer? Boa tarde a todos e todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir, Marcelo, para colocar um arquivo, que é... Não, é o arquivo em KML. O arquivo em KML, que é o mapa. Você não recebeu ele, não? Não tem como? 72. Eu mandei, eu mandei junto com esse. Tá. Então, é porque esse arquivo, gente, é um arquivo que, de acordo com o memorial descritivo, feito pelo... Foi um georreferenciamento que fizeram, quando passaram a sessão incomodado para a prefeitura. Eu sou Luiz Sena, eu sou técnico agrícola, sou estudante lá na... em Diamantina também. E eu sou estudante de agronomia, eu estudo bastante a área, já fiz trabalhos com topografia e tudo mais. E eu fiz a... Joguei as coordenadas, e consegui fazer esse mapa, refazer esse mapa com o perímetro da área, que foi a área cedida, de acordo com esse contrato de sessão, a área cedida para a prefeitura, incomodado, que é uma área no total de 60 hectares, aproximadamente 60 hectares. Onde eu pude ver, se a gente conseguir mostrar o mapa aqui, eu consegui analisar que a maior parte do ter... A parte da ocupação é mínima dentro do terreno que é essa área de sessão. E lá tem estádio, um estádio que é um elefante branco, lá em Diamantina, que ele não foi para a frente, tem moradias, tem áreas rurais, até, dentro dessa área lá que está cercando, que está delimitada a área. E, na parte da ocupação propriamente dita, sobraria, no caso, 40 hectares do governo do Estado. E são 100 hectares ao todo, que era do governo do Estado, onde ele passou 60 para a prefeitura, e 40 continuaria do Estado. Esses 40, a gente não consegue, porque no termo de sessão não tem as coordenadas para a gente jogar lá. Aí a gente ainda não consegue saber onde estão esses 40 hectares que sobrou. Porém, a gente consegue saber até onde confronta. a gente tem alguns nomes de alguns empresários lá que confrontam. Esses aí estão legais, eles não estão ocupando. Porém, a gente tem outros empresários lá dentro que confrontam que não estão sendo citados no termo de sessão. Ou seja, eu acredito que pode estar dentro dessa área de 40 hectares que ainda sobrou do governo. Por quê? Porque não tem o nome dessas pessoas que confrontam, desses vizinhos lá que confrontam. Então, quer dizer o quê? Que tem muitas outras pessoas ocupando a área também, invadindo a área, que não são os moradores da ocupação Vitória. Certo? Edinalva, Edinalva falou que o prefeito, a gestão do prefeito nunca teve a intenção de estar tirando com mais truculência, com maior fervor o pessoal lá da ocupação. Porém, o que a gente pôde constatar lá é o seguinte, eu estou acompanhando a ocupação já tem um tempo, eu comecei esse ano, eu já tinha conhecidos lá, já tinha ido na ocupação em outros momentos, mas eu comecei a frequentar mais lá, ver mais o problema, foi esse ano. E esse ano a gente pôde perceber o seguinte, que eles já tiveram várias tentativas para desocupar aquelas pessoas que realmente não tinham famílias dentro, dentro das casas. porém, tinham casas já construídas, essa casa, por exemplo, desse menino que foi preso, ele já tinha construído a dele, construiu para a companheira dele, que é doente, vieram cá destruir a casa dele, a casa que ele estava construindo. Colocaram a fita zebrada alguns dias antes, passaram a fita zebrada sem ele saber, porque ele estava no trabalho, como ela, por exemplo, a Edinal falou que ele foi avisado três vezes. Na verdade, ele não foi avisado três vezes. A gente tem tudo registrado, ele foi avisado, ele foi informado, os nossos funcionários, está tudo... Pois é, no dia que passaram a fita zebrada, inclusive eu estava lá e ele não estava, passaram a fita zebrada lá, eu vi... Por mais de uma vez, na hora que chegou, tiraram a fita zebrada. Talvez você esteja em um momento, em um dos momentos em que foi passada a fita zebrada. Sim, então vamos lá. Desculpe, então. Passaram a fita zebrada, jogaram a casa dele no chão dias depois. Ele foi lá, ficou revoltado e foi atrás da prefeitura. Nada é justificado, mas ele tem seus meios. Enfim, tem várias outras questões, gente. Por exemplo, aqui eu vou ler para vocês, só um trecho aqui que eu achei interessante, que a gente fez um levantamento de dados de colaboradores voluntários, a gente fez um levantamento de dados para a gente ter, por exemplo, dados com relação a quantos idosos tem, quantas crianças tem, quantas pessoas que usam medicamentos, quantas pessoas têm algum problema de saúde e tal. A gente fez um levantamento que a gente ficou até preocupado, inclusive, com a grande parte de moradores que têm problema com pressão alta, que são a maioria. A maioria dos moradores tem problema com pressão alta. Lá na parte de baixo da ocupação, existe uma parte que já tem iluminação, porém, a outra parte de cima não tem iluminação, não tem água, ainda está tudo fazendo gato, fazendo gato de água, fazendo gato de luz, fazendo gato de tudo. O pessoal pega, igual a Lidiane já falou, pega, empresta a luz para o outro e passa para cima. Ou seja, nunca conversam com a população frente a frente para poder tentar garantir ou entrar em um acordo para que se solucione esses direitos básicos que esses moradores lá precisam. Por exemplo, já chegaram vezes deles passarem, já foi relatado aqui hoje pela Eliana, que muitas pessoas usavam aqueles terrenos para plantar, porque também para plantar do lado das suas casas e tudo das suas construções, o que se chamam de barraco, mas são as moradias das pessoas ali. Então, o que acontece? Eles chegavam ali e tiravam as plantas, tiravam, que era o meio de sustento, sem sequer tirar qualquer outra coisa. Aí a gente se pergunta, por que tirar ali a alimentação daquelas pessoas e não tirar o resto todo? Para início de conversa. Outra questão, por que não ter mandato judicial para fazer aquilo? Outra questão, por que não ter ordem de serviço dos guardas municipais que estavam atuando diretamente com essas pessoas? A gente questionou, a gente verificou os guardas municipais e eles não tinham ordem de serviço vindo da prefeitura para fazer aquilo. ou seja, a gente não está questionando o fato do terreno ser ou não da prefeitura, a gente está questionando o fato de por que tirar as pessoas sem explicação de para onde elas vão, porque realmente houve lá um cadastro para loteamento das pessoas. Eu fiz a pergunta para várias pessoas da ocupação, ninguém falou que fez esse cadastro. não era para essas pessoas também serem pelo menos assistidas pelo serviço social e falarem assim, gente, está rolando um cadastro? Estamos tendo um cadastro aqui no município que vai cadastrar essas pessoas, que elas também vão ter prioridade ou vão entrar no sócio econômico para poder solicitar moradia, solicitar solução. Então, a gente tem várias perguntas que não foram conversadas com a população. Quando você fala, por exemplo, que lá no município fez a denúncia no Ministério Público, por que que isso não foi falado com a população, com os diretamente envolvidos? Se lá existe, se todo o Ministério Público já está sabendo, se a Prefeitura já está sabendo, está todo mundo sabendo por que que não foram lá conversar com as pessoas, falar com eles assim, gente, nós vamos tirar vocês daqui, mas a gente vai fazer isso e isso. Cadê a solucionática, gente? Então, na hora que eles chegam lá e tiram todo mundo com maior truculência, que é o que acontece, passa o trator por cima das casas, dos barracos, dos tijolos, das palafitas, do que quiser que chame, mas não pede autorização a ninguém. Passa o trator em cima de tijolo que está indo construir, gente. Eu acho que, não sei, eu acho que deve ter um acordo para isso, de que? De que você comprou as coisas. Você já comprou. Você já é dono do tijolo, você já é dono do telhado, você já é dono de tudo. Com qual direito, sem ordem judicial, eles chegam lá e dão um mandato para destruir a casa de todo mundo e tijolo e material de construção de todo mundo, gente? Então, é isso que está sendo questionado, eu acredito. Que é o quê? não foi entrado em acordo em momento algum entre a prefeitura e os moradores do local. A gente não quer criar uma baderna, a gente não quer criar nada, a gente só quer... Se quiser tirar isso do local, porque já tem outro fim político, tira, mas coloque isso em outro lugar. É assim, gente. Se o prefeito não sabe do que está acontecendo ali, infelizmente, ele não está sabendo gerir sociedade. depois eu posso... Dona Dina Alba, depois nós vamos voltar para aqueles que quiserem. Eu peço que a senhora anote as coisas para poder expor. Para complementar o... Para complementar. O que acontece? A gente fez esse levantamento, são aproximadamente 65 famílias, sendo que algumas não estavam no local na hora que a gente fez o levantamento. São 65 famílias, dessas 65 famílias, igual eu falei, a maioria tem problemas de hipertensão, o pessoal já falou de câncer, a gente tem vários problemas ali, idosos, a gente tem a menina lá que a gente tem conhecimento que ela acabou de ganhar um neném, ela está morando lá sem luz, sem água, sem nada, e está com um neném lá e possivelmente não está sendo assistido por ninguém, porque ninguém sabe dessa história lá, e nem da maioria das histórias lá. Então, eu só queria dizer o seguinte, que o que as pessoas precisam, gente, é de um esclarecimento de para onde eles vão, porque ali são trabalhadores, são pessoas que não estão querendo fazer bagunça, simplesmente, tá, gente, vamos lá, alguém ocupar e passar um contrato de compra e venda, isso ocorre na cidade inteira, não é só aquela ocupação que a gente tem, a gente tem praticamente todos os bairros de periferia da Intimantina são terrenos de ocupação, porque simplesmente essa parte que ele está lidando, certo? Então, gente, essa é a parte do recado que eu queria dar para vocês. Fernando, obrigado, eu vou passar a palavra para a Maria Aparecida Vidigal, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, que está representando o Rômulo de Carvalho. É só lembrar para todas e todos de ter atenção com o tempo para a gente poder ouvir todo mundo, nós temos aqui algumas pessoas ainda para ouvir e depois nós vamos ter uma... Parece que ela saiu da sala, tá? A Maria Aparecida... Ah, tá, ela saiu aqui da sala, perfeito, não está mesmo, não, perfeito. Tá, isso. Então, nós vamos passar a palavra para o Juliano, que é o técnico em mediação de conflitos da mesa de diálogo e negociação, o Juliano D'Ângelo de Barros. Juliano? É do Estado. Juliano? Ah, está aí, está aí. Isso, ok. Olá, boa tarde a todas. Boa tarde. A todos. Deputado Betão, o que a gente pode dizer aqui na mesa de diálogo, acho que a gente foi acionado no dia... No dia em que aconteceu essa última demolição das casas, foi até o assessor Luiz Felipe que nos procurou e a gente conseguiu articular uma reunião da mesa de diálogo, uma reunião preparatória para... Com a comunidade, né, e com o seu gabinete, para que a gente conseguisse fazer as informações circularem e ver que ajuda a gente poderia dar. Foram feitos os relatos que foram passados aqui para a gente e a gente pediu para que... A gente explicou que a mesa agora não tem caráter propositivo, né, então a gente teria que ser provocado. Então a gente pediu um breve relato para a ocupação e eles nos passaram esse breve relato hoje. Inclusive até essa primeira página que o Luiz Fernando projetou aí por último. Então a gente tentou ajudar acionando lá o pessoal que a gente conhecia em Diamantina para dar uma assessoria jurídica para o rapaz que foi preso porque a notícia que nos chegou é que ele tinha sido acusado de... Se não me engano tentativa de homicídio ao prefeito que nem estava na prefeitura. e por isso ele ficou detido vários dias. E, enfim, como a gente foi acionado oficialmente hoje, a gente está oficialmente entrando no caso hoje. Então, dessa reunião que a gente fez lá no mesmo dia da última demolição, que pelo que nos foi dito sem qualquer ordem judicial e os guardas municipais sem tarja de identificação, saíram alguns encaminhamentos. A gente procurar a cadeia dominial desse imóvel, porque ainda não era oficial o que ele era do Estado. Hoje a gente sabe sim que ele é do Estado, cedido ao município, mas com alguns embrólios que a gente já pediu para a CEPLAG tentar identificar para a gente como é a situação desse imóvel. O fato, como foi dito aqui no início da audiência, é que ele não tinha função social desde 2002, se não me engano, que ele estava cedido ao município sem função social. Enfim, então acho que a gente agora vai começar a acionar os atores, a gente saiu de como encaminhamento a acionar a prefeitura, mas aí, enfim, a mesa de diálogo tenta promover o diálogo entre as partes e fazer a informação circular entre todo mundo. Então agora a gente vai começar a atuar nisso, porque hoje chegou, aliás, chegou ontem à noite para a gente esse relatório que a gente pediu no dia dessa reunião. E eu acho que por enquanto é o que a gente pode dizer, mas estamos aqui abertos para qualquer questionamento. Ok, Juliano. Obrigado aí pela participação. Nós vamos passar a palavra agora para... Não, tem a Larissa aqui, ó. a Larissa é da OAB, Não, não. A Maria Aparecida aqui não tem. Não, ela não tem. Só um minuto, pessoal. Não, a Larissa não. Larissa. E aqui nós temos a Ana Carolina. Larissa. Quem é Larissa? Então, vou passar a palavra para a Larissa Nascimento, Santos, que é advogada da Comissão de Apoio e Organização da Ocupação Vitória. E depois nós temos a Ana Carolina Gusmão, que está aqui, que é a coordenadora da mesa do diálogo também. Obrigada. Posso te levar aqui? Sim, sim, sim. Eu queria cumprimentar a todos os presentes, em especial o deputado Betão, pela convocação da reunião. Para discutir a ocupação no município de Diamantina. Nós viemos aqui para esclarecimentos, porque quando os moradores me procuraram para poder estar defendendo, procurando sobre informações acerca do que estava acontecendo, eu vi ali uma atitude bárbara. Os moradores estavam assustados, eles não viam a quem recorrer, porque eles não tinham para onde ir, não tem como tirá-los dali com seus filhos e ir para outro lugar. Porque, assim como foi relatado por eles, se tivesse outro lugar para poder... Eles estarem, eles estariam. Porque vocês não tiveram ali o contato, mas é um local de precariedade. Quando a gente fala que são casas, você pensa em casas acabadas? Não, não são isso. São, assim, paredes de tijolos que não tem reboco, não tem enfiação elétrica, só são as paredes levantadas com telhado e não tem nem piso. Eles pisam na areia, no barro, para poder estar conseguindo ali ter um local para se proteger da chuva e do sol. Não tem canalização de água, não tem canalização de esgoto, não tem canalização da energia elétrica, que eles fazem lá as gambiarras, assim como eles dizem, para poder estar chegando tanto a luz quanto a água ali. E é bem precário, é bem precário. Quem mora ali é realmente quem precisa. Não são pessoas que têm condições de estarem construindo, comprando locais para que eles morem com suas famílias. Então, eu não acompanhei, a ocupação. Eu fui convocada há menos de dois meses para poder estar acompanhando eles ali. Então, o que eu sei foi o que eles me relataram. E eu tinha um outro advogado os acompanhando. Ele aparece em alguns momentos que eles falam do doutor Renato Cunha, que era eles que estavam ali acompanhando o pessoal, orientando o pessoal nessa luta aí, para que eles não saíssem daquele local. O que chamou a atenção bastante, tanto da população diamantinense, quanto dos moradores, foi a questão da pandemia. que o Juscelino Roque, ele deixou ali, é o atual prefeito, o Diamantina, ele deixou ali para esse tempo da pandemia para poder estar derrubando, destruindo algumas moradias, deixando ali alguns moradores assustados, com medo de ter que ir para a rua, igual eles relataram aqui, para poder procurarem uma forma de sobreviverem. Eles estavam sendo a todo momento coagidos através da polícia, da guarda municipal, e para eles não foram passados nenhuma informação. Eles tiveram um documento, contato com o documento que foi o contrato de sessão que a prefeitura tem com a CETEC, que era a antiga CETEC, e nesse contrato, é interessante ter uma cláusula do contrato que tem a finalidade para que esse contrato foi feito. E é de se observar que a finalidade a qual foi feito esse contrato não está sendo cumprida pela prefeitura de Diamantina, porque os provos molados relataram que lá era um local de entulho e um local de lixo. E eu não tenho aqui o documento, mas o deputado mencionou esse documento da cessação e ele pode nos informar melhor sobre a finalidade desse contrato que é interessante que não está sendo cumprida pela prefeitura de Diamantina. Eu reforço aqui a ideia já falada da questão que são famílias, são pessoas, são seres humanos que estão lutando para sobreviver, que precisam de um local para poder morar, para poder não ficarem na rua. Agora, sendo informada pela advogada do município, que eles já têm um projeto de moradia para essas pessoas carentes, porém, essas pessoas da ocupação, elas não foram alcançadas por esse projeto. E aqui, a gente está aqui para discutir o que fazer, então, com eles. Eles vão ser encaixados nesse projeto? Eles vão ter esse projeto que diz que já tem andamento? Eles vão ter direito a essa casa, a essa moradia? Como vai ser? Eles vão sair de lá e vão para onde? As casas vão continuar sendo destruídas? Eles vão continuar tendo esse medo? Eles vão continuar lá não tendo água, nem luz, nem saneamento básico, o mínimo. Eles não vão continuar como naquele local. A gente tem uma realidade ali muito triste daquelas famílias, muito sofrida. São pessoas ali que batalham também na questão da saúde. Eles não têm condições nem de se tratarem. Tem pessoas ali que estão com câncer e não estão conseguindo se tratar. como vão pagar um aluguel. Eles realmente têm ali pessoas que tentaram pagar um aluguel, mas estão devendo, eles não conseguem. E parece que muitos ali construíram, então, se tem dinheiro para construir. Não é que eles têm dinheiro para poder construir. Eles buscaram financiamentos, as pessoas que pudessem ajudar com o tijolo, pudessem ajudar com o cimento, pudessem ajudar com o telhado. E foi assim que eles conseguiram levantar aquelas casinhas lá, aqueles barracões que já estão ali, sem estrutura assim, vamos dizer, não tem luxo ali naquele lugar. Só tem ali tristeza mesmo. É precário aquilo ali. A prefeitura disse que eles são seres humanos e que preocupam ali, mas eles estão sendo tratados ali pior que é bicho mesmo. Não tem como outra palavra, porque como ficam famílias sem água, sem luz, sem saneamento básico necessário. Então, são tratados como bichos. E eles estão ali com medo, tendo que ficar todo mundo enclausulado dentro de casa, porque, segundo a prefeitura, casa habitada, não quer dizer casa morada. Eles falam que casa habitada não é derrubada, porque ela cita aqui o caso do senhor Valmi, que foi trabalhar e, quando ele chegou do serviço, a casa dele estava completamente destruída. Então, ele se direcionou à prefeitura de Diamantina, revoltado com aquela situação, porque ele não tinha outro lugar para poder ficar com a esposa. E ele revoltado com aquela situação, infelizmente, ele teve a atitude de quebrar as dependências da prefeitura, num ato de nervosismo, de um grito de pedir socorro. Por favor, olhem para nós, porque a gente está precisando de alguém lutar por nós, porque não tinha ninguém ali lutando por eles. Foi nesse momento que eu conheci os moradores da ocupação, eu conheci a situação do pessoal ali e eu ofereci para poder estar ajudando no que possível e estar aqui nessa luta do direito humano mesmo, daqueles moradores que estão não têm direito algum ali naquele local. E eu vou esclarecer que o depoimento da Eliane, ela fala que o marido dela foi preso por desacato. O marido dela é uma pessoa, o Valmir, que se direcionou à prefeitura, é outra pessoa, não são a mesma pessoa, são pessoas distintas, são pessoas diferentes. Então, a gente deixa bem claro que ficou parecendo que se trata das mesmas pessoas e não são. Então, com esses relatos, a gente percebe que a arbitrariedade do prefeito está a todo momento. A todo momento ele tenta de todas as formas tirar, coagir e não quer saber realmente da situação do pessoal ali da ocupação. Porque eu creio que, nesse caso, há políticas públicas, há projetos dentro da prefeitura que podem ser encaminhados de forma diferente do que está sendo, que é tirar aquelas pessoas, quebrar as casas, destruir o que já está construído. Eu não creio que é assim que a gente tem que tratar os seres humanos. se ele não queria, que a advogada falou que ele trata as pessoas lá como pessoas, como se fosse algo que a gente tem que aplaudir. Eu não creio. Eu acho que todo mundo que é pessoa tem que ser tratado por uma pessoa e isso daí não tem que ser aplaudido, não. Isso é uma obrigação de todos nós. e com a atitude dele, a gente percebe que não é esse o comportamento dele diante de toda situação. Então, eu não vou delongar aqui mais, mas eu venho aqui em nome do pessoal da Ocupação Vitória pedir que vocês aqui, a casa, olhem um pouco por essas pessoas tão prejudicadas, tão acalejadas por tantas outras situações que não só da questão da prefeitura, dessa atitude do prefeito lá, do prefeito Juscelino Roque. Então, eu gostaria que a gente tentasse aqui ver se a gente consegue hoje um acordo de como poderia ser feita essa desocupação de uma forma mais branda, não tão drástica, e como ficaria a situação dessas pessoas, que não pode virar as costas, simplesmente, a gente quer o local, vai destruir as casas e vocês se virem. A gente não pode simplesmente ignorar tudo que tem acontecido ali em Diamantina. E eu agradeço a vocês pela palavra. Obrigado. Eu vou acolher a sua sugestão aqui. Sim. E vou passar a palavra para a última pessoa que está inscrita, que é a Ana Carolina Gusmão, que é a coordenadora da mesa de diálogo e negociação permanente da Secretaria de Estado, da CEDESI. Agora sim, a Ana Carolina está. Boa tarde, boa tarde, apudos, apudas. Queria cumprimentar aqui o deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputado Rogério Correia, deputada Andréa Jesus, assim como a doutora Maria Aparecida, da OAB, e um especial cumprimento aos membros da ocupação, eu coloco aqui meu cumprimento na figura da senhora Eliana e da senhora Lidiane, também de doutora Larissa, advogada, e também um especial cumprimento à representante do município de Diamantina, doutora Edinalma, e também ao Luiz Fernando, que nos apresentou esse importante estudo. Meu nome é Ana Carolina Gusmão, eu sou coordenadora da mesa de diálogo e negociação coletiva, vocês ainda não me conhecem aos moradores da ocupação, porque quando o caso chegou até a mesa foi no período de férias, então vocês tiveram uma tratativa aí junto ao meu colega Juliano, a quem também cumprimento, que já teve aqui um momento de fala. Primeiro, eu queria agradecer a parceria da Comissão de Direitos Humanos, junto à mesa de diálogo, fazer uma referência especial à fala do deputado Rogério Correia, de apoio a esse importante projeto, que é a mesa de diálogo, que a gente tanto acredita nessa possibilidade da mediação dos conflitos coletivos, para atingir, de fato, acordos e negociações para a resolução desses conflitos e garantir também o direito à moradia. Nossa missão aqui, então, é dialogar e possibilitar esses espaços de mediação. Bem, eu vou complementar um pouco da fala do Juliano, que ele já trouxe algumas informações centrais, a gente foi procurado no dia 15 de outubro, pelo gabinete do deputado Betão, que trouxe esse caso, trouxe a urgência de trabalhar esse caso. Diante da urgência, a gente fez uma reunião preparatória da mesa, é uma reunião que contou apenas com a participação dos moradores e os seus apoiadores, porque a gente precisava primeiro entender o caso, saber o que estava acontecendo, então se tratou de uma reunião preparatória e não uma reunião plenária, e nessa reunião os moradores trouxeram esses fatos que foram aqui relatados também na audiência pública, especialmente o fato da demolição das casas terem ocorrido sem ordem judicial ou qualquer apresentação de documento oficial. A mesa teve uma atuação em caráter de urgência, a gente fez uma articulação de rede com os movimentos sociais de Diamantina para a gente possibilitar o direito de contraditória e ampla defesa desse senhor que foi preso, a gente conseguiu um contato com um advogado popular, foi a estratégia que nós conseguimos ali na urgência em razão de Diamantina não contar com defensoria pública, né, e a gente também trabalhou alguns pontos a serem tratados na mesa, né, primeiro a gente solicitou a comunidade essa provocação oficial, né, que é necessária para a gente atuar, assim como algumas informações complementares sobre a ocupação que, como o relator Juliano, chegou para a gente ontem, e a gente também tomou alguns encaminhamentos, especialmente encaminhamentos para esclarecimento sobre o imóvel, né, então a gente já fez um contato, um contato inicial com a CEPLAG, esse imóvel, deputado Pretão, ele está hoje sobre a gestão da CEPLAG, tá, com a extinção da CETEC, esse imóvel está na gestão da CEPLAG, a gente fez uma primeira consulta, conseguimos essa informação, mas nos foi colocado que é um imóvel muito grande e que tem ali várias formas de ocupação, né, várias destinações, então, que é um caso complexo, que a gente precisaria de um prazo para a CEPLAG nos apresentar um estudo mais, mais aprofundado sobre as questões da área, mas já trazemos aqui essa informação sobre onde procurar essas informações, estamos em contato com a CEPLAG que vai elaborar esse estudo. Também fizemos outros encaminhamentos, né, na mesa, que a gente aguardava essa solicitação formal para o cumprimento e a gente tem na mesa um rito que é a gente faz as reuniões preparatórias com as partes, né, para entender melhor o caso, para já trabalhar a possibilidade de negociação e depois a gente leva o caso para as reuniões plenárias, né, onde participam também os membros permanentes da mesa de diálogo. Esses membros permanentes são a Assembleia Legislativa, a OAB, os Ministérios Públicos Estadual e Federal, né, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, assim como várias secretarias de governo, além das partes, por óbvio, que estarão lá, né, para buscar essa negociação. Então, de pronto, eu já coloco a mesa de diálogo à disposição para a gente poder fazer essa discussão via uma reunião plenária ou trabalhar outros encaminhamentos também, né, que forem destinados à mesa a partir dos trabalhos dessa audiência, né, e convido as partes, né, aproveita esse momento que a gente está tendo contato não só com os ocupantes, mas também com o município, a se integrar a esse processo de mediação e de diálogo, para que a gente possa, juntos, a partir da negociação, a partir do diálogo, chegar a uma solução de autocomposição das partes para mediar esse conflito. Agradeço a oportunidade de fala e me coloco à disposição para os encaminhamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Carolina. Antes da gente dar um retorno aqui para as pessoas que querem falar novamente, acho que a Edinalma quer falar, tem que ver mais quem, você também, tá, a gente vai dar essa oportunidade, mas durante essa audiência, que eu acho que é preciso entender, pessoal, nós estamos fazendo aqui um trabalho de escutar as pessoas sobre esse processo que está acontecendo lá em, que está acontecendo em Diamantino. imediatamente, assim que chegou para mim o meu gabinete essa quadra, nós acionamos aqui a Comissão de Direitos Humanos, que é isso que a gente tem que fazer, né, e também acionamos a mesa de diálogo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, comunicamos também à Prefeitura de Diamantino e hoje nós estamos fazendo essa audiência aqui, escutando, vamos dizer assim, os dois lados da versão. Nós queremos sair daqui com algumas propostas, já que já estão sendo elaboradas aqui e que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá, sobre esse quadro. Inclusive, com a possível, né, Rogério, visita da Comissão de Direitos Humanos, junto com a mesa de diálogo, lá em Diamantino, junto à Prefeitura, né, para a gente tentar ajudar nesse processo. Então, esse é o processo que nós estamos vivendo aqui nesse momento, né, não vamos sair daqui com certeza com tudo resolvido, mas com questões que serão encaminhadas e diria até, Rogério, que num quadro desse, que essas essas demolições, né, que ocorreram foi nesse semestre, se não me engano, foi agora, ainda no período eleitoral. No período eleitoral. Então, nós já estamos aqui com os requerimentos, tá, antes de ler, eu pergunto aqui, a Edinalma quer fazer uso da palavra e a... A Lidiane. A Lidiane. Mais alguém, gente, no retorno? Tá. A Eliane também, então Lidiane e Eliane. Pode ser? Então, no máximo cinco minutos, gente. Pode ser? A gente vai marcando aqui. Então, Edinalma, por favor. Deputado, só para deixar isso muito claro aqui, mais uma vez, ressaltar, mesmo nas falas posteriores à minha, eu ainda escutei as expressões tirar as pessoas de lá, tirar as pessoas de lá. O município de Diamantina não tirou ninguém de lá. O município de Diamantina simplesmente impediu que novas ocupações fossem realizadas no local. ninguém foi tirado de lá. Foi só impedido que outras pessoas entrassem para ocupar aquilo ali. Assim como no caso do Valmir, que a doutora citou ali. Ele não saiu para trabalhar e achou a casa dele no chão, não. O Valmir não morava naquele local. O Valmir tinha endereço em outro local da cidade, ele morava em outro lugar da cidade, ele estava construindo na ocupação para mudar para a ocupação. E advertido, sim, várias vezes, e pessoalmente, ele estava lá e ignorou pessoalmente a orientação do município para não terminar de construir. Nosso amigo, eu esqueci o nome dele ali, ele falou, Luiz, o Luiz falou sobre o número de 65 famílias, a nossa equipe tem cadastradas lá 72 famílias já. E só para ressaltar que o diálogo nunca foi fechado, inclusive, só esclarecer a minha função, eu estou assessora jurídica do gabinete do prefeito, eu não sou assessora da prefeitura. Então, estou no gabinete diuturnamente, inclusive outras famílias da ocupação foram ao gabinete, falando que elas não estavam lá quando a equipe do município esteve lá, e eu, pessoalmente, orientei pelo menos duas delas a procurarem diretamente o secretário de desenvolvimento social. Então, esse canal de ouvir as pessoas e comprovar se, de fato, elas já ocupavam aquele lugar há mais tempo e a situação socioeconômica delas, esse diálogo nunca foi fechado. Assim como o diálogo para atender essas pessoas. O município, ele não assumiu, não teria como assumir uma invasão, uma situação daquela, saneamento básico, luz e etc. As pessoas que têm luz ali naquela ocupação ou parte daquela ocupação, elas conseguiram isso por ordem judicial. Elas acionaram a justiça e tiveram essa ligação. Mas os CRAS atendem aquelas comunidades, elas são referenciadas pelos CRAS do município, o CREAS está à disposição daquelas pessoas, então o município não falta a elas. O município não dá ali, não regularizou a situação de uma ocupação que é ilegal, mas ela não falta a elas enquanto política pública genérica, não, ainda que não ideal, esse atendimento, esse canal para essas pessoas nunca foi fechado. Com relação à pandemia, a doutora citou aqui também que o prefeito teria deixado para a época da pandemia para fazer essas ocupações. Eu repito que essas intervenções do município, elas acontecem muito antes de pandemia. Muito antes, existiam inclusive candidatos a vereadores, fazendo o que no nosso entender é o uso político daquela ocupação em algum momento, muito antes, pelo contrário, o prefeito, em período eleitoral, ele simplesmente continuou a política que já estava sendo desenvolvida para o município. Aquilo ali não foi usado porque ele só tinha a perder de continuar atuando ali em termos de voto. Então, o perfil dele nunca foi político naquele lugar, foi de agir da maneira correta. Porque estão falando que o município agiu de maneira ilegal, agiu de maneira ilegal, com perdão da simplicidade da comparação, mas se alguém invade o quintal da sua casa, você não vai pedir uma ordem judicial para impedir a pessoa de construir ali dentro, não. Você tem que agir imediatamente. É o que o município fez. Mais uma vez, o município não desabrigou ninguém, o município não tirou ninguém de lá, o município não tirou família nenhuma daquele lugar. O município simplesmente impediu que novas invasões fossem feitas ali. Quando o Luiz fala ali também, isso é em Diamantina, de fato, muitos lugares ali foram de compra e venda, irregulares, tanto que o município de Diamantina, apenas nessa gestão, reconhece isso e está fazendo a regularização fundiária de vários desses lugares. Mas o que a gente tem que deixar muito claro aqui é que nem tudo que é usual é legal, e a gente não pode tratar isso como se fosse normal. Quando eu falo que tem pessoas loteando aquilo ali, nós temos provas de uma pessoa só, por exemplo, loteou vários, cercou vários, vendeu para várias pessoas, talvez pessoas de boa fé, que realmente não teriam condição de ter outro lugar que não fosse ali, compraram isso na mão de um loteador criminoso, porque cercou, loteou, inclusive impede outras pessoas de ocuparem aquilo ali, porque a gente tem notícia de pessoas que elas escolhem, as pessoas só podem ocupar ali se compra na mão delas um pedaço de chão. Então, é disso que eu estou falando quando a gente sabe de contratos de compra e venda que estão ali. Pessoas criminosas, inclusive, que usam crianças para colocar em frente de máquina de prefeitura, para impedir que joguem cercas no chão, cercas, e cercas que elas estão fazendo para revender, para lotear o que é público, o que é coletivo e revender. E, com relação ainda à fala de pandemia, que o prefeito seria indiferente à pandemia, teria feito-se em pandemia, felizmente, Diamantina tem um dos melhores números de enfrentamento à pandemia do Estado de Minas Gerais. Diamantina enfrentou a pandemia com muita seriedade, inclusive ampliando consideravelmente o leito de CTI e a capacidade assistencial do município de maneira admirável para que conseguisse amparar a nossa população diante dessa doença que a gente reconhece como caótica e extremamente séria. Então, não só no caso da ocupação vitória, mas em toda a maneira de conduzir essa gestão, o município levou de maneira muito séria essa questão da pandemia. Enfim, já está acabando o meu tempo, eu acho que é só importante finalizar e ressaltar que o município de Diamantina, ele nunca fechou o diálogo e não fecha o diálogo. O município de Diamantina tão somente não pode ser conivente com práticas ilegais que estão acontecendo ali, o que não significa que o município, e não como uma virtude e não como motivo de aplauso, mas como obrigação de um gestor público ou de qualquer ser humano, o município de Diamantina e essa gestão não deixa de olhar para as pessoas que realmente precisam estar ali por necessidade e olhar para essas pessoas com a humanidade. O que a gente não pode é negligenciar o que é público, o que é coletivo, fechar os olhos para os crimes que estão acontecendo ali, para uma ocupação irregular que é uma bomba-relógio. Hoje, vocês reclamam que não tem saneamento, que não tem luz, imagina aquela ocupação desregrada, cada vez ampliada, duplicada, triplicada. Aquilo vai gerar um problema social, de estrutural, de criminalidade mesmo. incontrolável se continuar sendo essa ocupação da maneira que está sendo. Então, o que o município e a gestão não podem fazer é ignorar o problema que está acontecendo, não combater a ilegalidade dessas novas invasões, mas isso também não significa e definitivamente que nós não estejamos olhando para as pessoas que realmente precisam estar ali com o olhar que elas merecem do poder público de respeito e humanidade. Ok, de novo, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para a Lidiane. Lidiane. Primeiro, depois a Eliane. Então, dentro dessas palavras todas que foram ditas. Porque antes, quando eu ocupei lá, peguei um pedaço lá para mim, antes de eu mexer, eu liguei na prefeitura, agendei, porque eu queria conversar com o prefeito para me saber se eu podia construir lá, se eu não ia correr risco, se era legal ou ilegal. eu agendei. No dia que estava marcada a visita, eu liguei lá para confirmar, a secretária falou comigo que não, era para me tratar com o fiscal de obras. Eu falei assim, não, mas o que eu quero tratar é direto com o prefeito, é algo que eu preciso falar com ele. Aí ela falou assim, ah, mas só que isso aí falou que é para você procurar o fiscal de obras. Pronto, não procurei, porque eu queria conversar com o dono dos bois. E agora eu queria saber por que com uma ordem judicial consegue-se luz numa rua onde se chama ocupação vitória e os demais não conseguem. Se é ilegal para um, é ilegal para todos. Por que a primeira casa que foi construída lá não foi vedada? Por que deixou construir mais 70 casas, deixou pessoas morarem lá e não falou com as pessoas, não pode, não impediu das pessoas estarem lá? Porque deixou o ano correr e famílias procurarem lá para morar. E ninguém tomou ação nenhuma atitude em questão disso. Queria saber também por que o prefeito proibiu as lojas de vender material de construção para nós. se somos pessoas, se temos direito, liberdade de ir e vir, porque ele proibiu de nós irmos lá com o nosso dinheiro e não comprar, não ser entregue os materiais para nós lá. Só na rua da Lagoa poderia ter o acesso dos materiais, as ruas de cima não. Queria saber também, já que sabe quem são as pessoas que compram um lote, estão marcando um lote lá para vender. Se já sabe quem são, se tem, como se diz, tudo em mãos, por que não vai em cima dessas pessoas, dar ordem de prisão para elas e deixa os outros moradores decentes morarem lá em paz? Por que? Simplesmente chegam lá e acham que todo mundo é a mesma coisa, que todo mundo é bandido, que todo mundo é criminoso, que está ali é refugio de gente e tem que ser tratado da mesma maneira. Eu penso assim, se existem direitos humanos, vamos usar eles, cabíveis às pessoas, por que? Ali, quando chega, lá é ordem do prefeito, temos gravações, pode ir lá no Facebook, pode olhar que está lá ao vivo, temos lá falas das pessoas falando que era a ordem do prefeito derrubar as casas. Eu, nós, eu, juntamente com todos os moradores, pediu a presença dele lá. Nunca foi lá. Como que é um diálogo aberto? Como que quer ouvir nós? Ah, porque somos pobres, negros, somos, mas somos gente, precisamos de respeito. O nosso luto, que trouxe nós aqui, foi por quê? Colocaram as plaquinhas lá, sabe o que falaram das plaquinhas? Para minha mãe, exatamente? Pode ficar tranquila, porque quando a prefeitura passar aqui, não vai tocar nem nada de vocês. Aí passa o mês depois, o pessoal do CRAS vai lá com as plaquinhas lá, com os registros lá, e vocês recolhem o material, porque uma hora da tarde vamos estar passando aqui recolhendo o material de vocês. Que plaquinha é essa que dá segurança? Que documento é esse que dá segurança aos moradores? A mulher do CRAS falou, quem é a sua mãe? Eu falei, sim, a parecida. Ela olhou lá no papel, ah, o cadastro, acho que 19. Ela foi lá na porta da minha casa conversar com minha mãe, e minha mãe falou a mesma coisa. A mulher que fez o cadastro, deu a garantia, se vier a prefeitura aqui, não vai encostar em nada de vocês. Um mês depois, querem levar o que nós compramos e pagamos? Então, eu acho assim, se você dá garantia, você tem que afirmar aquilo que você faz, e passar confiança para as pessoas. Nós queremos respeito e moradia, direito. Obrigado, Lidiane. Eu vou passar a palavra agora para a Eliana. A Eliana Maria. Eu queria fazer a mesma pergunta que a lei de Lidiane fez, porque nós sempre exigimos a presença do prefeito, para que ele fosse explicar para nós, que nós queríamos ouvir dele. Eu também liguei na prefeitura, pedi para conversar com ele. Eles me julgaram para conversar com o secretário de obra, do secretário de obra, pediu para conversar com o assistente social, e isso não deu em nada. O que eu queria conversar mesmo, eu não consegui. Outra coisa, se o prefeito recebeu a terra para ele tomar conta, por que nós é que temos que fazer denúncia contra as pessoas que estão lá? Não, quem tem que tomar conta disso é o prefeito. Na hora que saiu a primeira casa, se ele estava tomando conta, que ele fosse lá impedir de sair a primeira, porque se era ele que era dono da terra, se era ele que estava tomando conta dela, então a responsabilidade era dele de tomar conta da terra, não nos nós. Nós estávamos lá ocupando, se nós ocupamos e ele não foi lá impedir um deus da primeira casa que saiu, então o erro é dele, não nós. Nós ocupamos, se ele tivesse chegado lá e falado assim, gente, vocês não podem ficar aqui, aqui é uma área tal, aqui pertence a tal, vocês não podem ficar aqui. A gente tinha saído, simplesmente todo mundo tinha saído numa boa e caçado o seu rumo. Tinha continuado igual a gente sempre teve, sofrendo no aluguel, caçava outro lugar, mas a função era dele tomar conta da terra, não é nós, não. É ele que recebeu o terreno, não foi nós. Se nós tivéssemos tomado conta do terreno, sim. E outra coisa, as pessoas não estão lá invadindo mais nada, não. Cada um está construindo nos seus lotes que fecharam. Aí o prefeito mandaram ir nas casas de venda de material de construção e pediu de entregar lá que os povos não entregam. Pode ir lá, qualquer um aqui, ir lá e tentar comprar para ver se eles entregam lá. Não entregam, porque diz que foi a ordem do prefeito, mandou um papel para eles lá que não era para entregar lá. Na rua da Lagoa entrega, mas na nossa rua não entrega. Quem quer seus materiais, vai lá e busca. Põe no carrinho de mão, traz. Nossas casas, tudo sem reboco, tudo bacanhado. Se você quiser um saco de cimento, você tem que trazê-lo nas costas? Ou você traz nas costas, ou então você empurra o carrinho de mão e traz. Porque foi ordem do prefeito que os funcionários, os vendedores das próprias lojas falaram com as bocas deles. Não fomos nós nos perguntando. Quando nós fomos comprar, não, nós não podemos entregar lá na rua Zeca Bruno, nós não podemos entregar lá, não, a ordem do prefeito. Se nós entregar, nós vamos responder, nós vamos pagar a multa, não pode pegar o nosso caminhão lá. Falei, então, a gente não tem condições de buscar, então você deixa de comprar. Às vezes você tem que comprar um saco de cimento, você não compra. Se você tiver que construir um banheiro na sua casa, minha filha está lá com sete dias de resguardo. Nós não podemos fazer o banheiro na casa dela, porque foi impedido de fazer. Aí você mora em uma casa com uma criança e você não tem lugar para você usar o banheiro. É dignidade, todo mundo vai ter seu banheiro, porque foi impedido. O prefeito queria tomar conta, ele tinha que ter tomado conta antes de fazer as casas. Fez as casas? Então, agora ele tem que arcar com a responsabilidade. Não é jogar a responsabilidade dele em cima de nós. Nós errou? Errou porque nós fomos fechar, porque nós não tínhamos lugar de morar. Se tivesse casa popular em Diamantina, algum de nós estaria lá? Tivesse oferecido alguma coisa para a gente? Quando nós fomos na promotoria, nós ainda pusemos lá para a promotora, para a doutora Luciana. Se o prefeito acha que nós estamos apropriando a terra, põe um preço de acordo que dá para nós pagar, que nós pagamos, de acordo com o nosso bolso. Porque nós temos sete anos que estamos lá, nós moramos em uma casa de madeira, que pode pesquisar no Facebook, que todo mundo vê a situação que a gente morou debaixo de chuva, tempestade. Para nós fazermos a nossa casa, sabe como nós fizemos? Nós fomos atrás da prefeitura para pedir, que nós não tínhamos condições de morar daquele jeito. Falou que nós não podíamos. Aí, depois, foi um outro rapaz lá, ele falou que nós podíamos fazer. Quando nós começamos a fazer a casa, o fiscal da prefeitura foi lá e falou que ia jogar no chão. Nós fizemos a nossa casa à noite. Nós fizemos dois combos à noite. Três combos que nós fizemos à noite. Nem janela nós não fizemos. Sabe como nós fizemos? Fizemos só com uma porta, a casa sem janela, que lá ainda tem um quarto, até hoje, que não tem janela. Então, gente, é isso. Quem tem que tomar conta do terreno é ele. Não é nós, não. Não somos responsáveis por ele, não. Obrigada pelo tempo. Muito obrigado, Eliana. Eliana. De nada. Gente, só para as pessoas poderem entender aqui, nós estamos falando de um, para quem está nos assistindo, de um terreno com 60 hectares, são 60 campos de futebol, que foi cedido pelo Estado, na época, a Prefeitura do município de Diamantino, para que fosse realizado um centro administrativo municipal, complexos públicos de lazer, educacionais, esportivos e hospitalares, um distrito industrial, e outras obras públicas que se fizeram necessárias. Foi o questionamento, acho que você, a advogada que levantou, que está aqui no documento, que nós conseguimos. Eu vou ler aqui, daqui a pouco, alguns requerimentos, que são fruto dessa audiência pública, que não vai ser aprovada nesse momento, porque nesse momento não há quórum entre os deputados. Mas na primeira reunião, que já é a semana que vem, que se iniciar, aí esses requerimentos já entram na ordem imediatamente. Como eu li os requerimentos na parte, no início dessa audiência, esses aqui vão entrar no início da próxima reunião. Mas antes disso, eu queria passar a palavra... Pode ler? Antes de passar a palavra aqui para o deputado Rogério Correia, para finalizar. Então, nós estamos produzindo aqui um documento que é assinado pela deputada Leninha, Andréa Jesus, e eu, a deputada Beatriz, que seja encaminhado ao prefeito do município de Diamantina, o pedido de informações acerca dos atos realizados pela administração municipal na área conhecida como Ocupação Vitória, em meados de outubro de 2020, com substanciadas em cópia do mandato de reintegração de posse que os tem autorizado. É uma demanda que está saindo daqui. Também, pelos mesmos deputados, o pedido de providências para que envie todos os expostos possíveis, a fim de pautar para apreciação em plenário o projeto de lei número 1975-2020, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de toda e qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que resulte em despejos, desocupações ou remoções forçadas durante o estado de calamidade pública reconhecida em razão do Covid-19, haja vista a relevância da matéria e a urgência da sua regulamentação no atual contexto pandêmico que assola todo o país. Outro requerimento, também assinado por todos os deputados, seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário do Ministério Público de Minas Gerais, o link com o interior teor da 11ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 19 do 11, que é essa reunião, com a finalidade de debater as ações de despejo promovidas pela Prefeitura de Amantino na ocupação vitória, para conhecimento acerca das denúncias, então, feitas e avaliação de possibilidade de se proceder à instauração do inquérito civil sobre tais fatos. Outro, seja encaminhada a coordenação da mesa do diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, pedido de providência para que priorize e promova em caráter de urgência todos os debates e negociações cabíveis destinados à resolução do conflito envolvendo a ocupação vitória e a Prefeitura de Amantino. E, por fim, Rogério, que seja realizada a ocupação vitória no município de Amantino para averiguar a situação da referida ocupação em loco e buscar uma solução para o conflito hoje em curso com a administração municipal. Ou seja, a Comissão de Direitos Humanos, associada à Comissão da Câmara Federal, o deputado Rogério, que a gente possa ir até fazer uma visita oficial em nome da Assembleia de lá. Mas temos um problema. Essas visitas aqui na Assembleia, elas estão suspensas por enquanto, enquanto durar a pandemia. Então, a perspectiva é que ela seja realizada, essa visita em loco, oficialmente, no próximo... Fora da região metropolitana. Ah, fora da região metropolitana, que ela está lembrando. Oficialmente. Isso também não impede que eu possa estar lá em determinado momento, mas o importante é que seja oficial. Isso que é importante. Ok, pessoal? Então, isso aqui que nós estamos tirando aqui nesse momento desta audiência. E eu queria passar a palavra para o deputado federal Rogério Corrêa para suas considerações finais. Bem, deputado Betão, mais uma vez parabenizá-lo pela convocação desta reunião, porque ela é exemplar. São, neste caso, 65, 72 famílias cadastradas, mas a própria doutora Ednalma, Ednalma, doutora Ednalma nos alertou, e é verdade, que isso é o que tem lá numa ocupação diamantina. Mas isso é comum em todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil. O problema de moradia é trágico no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida, para vocês terem uma ideia, por isso que eu digo que é exemplar, o que tem de recurso para o ano que vem é quase nada. O governo Bolsonaro está acabando com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, se vocês estão com problema nos municípios, e quase todos os municípios têm problema de moradia, infelizmente vai se agravar no ano que vem, porque as pessoas estão perdendo emprego, a miséria está aumentando, os R$ 600 viraram R$ 300, a pandemia não acabou, nós temos um quadro no ano que vem que será dramático no Brasil. É o que está desenhado dessa política do governo Bolsonaro para a pandemia e a política econômica. E não há salvaguarda mais do governo federal para os mais pobres. eles estão sumindo do orçamento federal. Eu não estou com os dados aqui, mas neste caso Minha Casa Minha Vida, praticamente não existe mais recursos para as famílias de baixa renda. Ele vai manter para as famílias de classe média alguma coisa, porque os juros também compensatórios para os bancos, mas para as famílias mais pobres o recurso vai minguar. Então, o que tinha de recurso no orçamento para os mais pobres, que já não era muito, ele vai enxugar ainda mais ano que vem. É o que está na proposta orçamentária do governo federal. Minha Casa Minha Vida é um deles. Os R$ 600,00, que viraram R$ 300,00 agora, para o ano que vem não existe absolutamente nada e o próprio recurso também é uma notícia ruim para os municípios, porque, no final das contas, estoura nos municípios. Também o recurso proveniente do governo federal para o Bolsa Família será em menor volume. Então, a tal renda cidadã que eles haviam prometido, até ia tirar de aposentado, tirar disso, tirar daquilo, como eles não taxam os ricos, porque não entra na proposta do governo federal e nem da presidência da Câmara Federal colocar em votação a taxação dos muitos ricos, das grandes fortunas, igual votaram agora na Argentina. Os deputados na Argentina acabaram de votar a taxação das grandes fortunas. Eu tenho lá um projeto de lei, Betão, que é a taxação de lucros de dividendos das grandes empresas no Brasil. Mas eles não deixem a votação, um negócio impressionante, não faz parte deste governo, então não se divide renda no Brasil, o orçamento eles vão enxugar para aplicar a política do Paulo Guedes de retenção econômica. Então, os mais pobres não estão no orçamento do ano que vem. Eu estou falando isso porque essa reunião, embora seja para 65, 72 famílias pobres em Diamantina, ela é exemplar porque isso acontece no Brasil como um todo. E aqui na região metropolitana, como bem lembrou o Betão, outro dia teve uma manifestação imensa, em plena pandemia, aqui na região metropolitana, porque o caso está se agravando. Eu queria chamar um pouco a atenção para isso, Edinalmo, porque não é nenhum juiz de valor que está fazendo aqui da Prefeitura de Diamantina, é um quadro real que existe no Brasil, existe em Minas Gerais, e a forma de tratar, nós temos também que pensar como fazer, inclusive com esse tipo de governo que está diminuindo o orçamento para programas essenciais como este moradia. E a experiência da mesa do diálogo, ela é muito importante. eu achei muito importante a fala da coordenadora da mesa do diálogo, Ana Carolina. Ana Carolina. Parabenizá-la, viu, Ana Carolina, pelas suas palavras e a dedicação. O mínimo que se tem que ter num momento desse é diálogo, porque em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, eu não vou ter juiz de valor se tem pessoas fazendo especulação, impossível que tenha. A secretária, a doutora de Nalmo, colocou isso aqui, a prefeitura tem esses dados, tem que agir, é evidente, e aparecem nessa hora pessoas oportunistas, também podem aparecer. Mas o fato que são 65 famílias que a própria prefeitura cadastrou, algumas estão aqui e são pobres, vivem lá numa absoluta miséria. Esse é o quadro que não há diferença, discordância. É sobre esses que nós estamos olhando e a Comissão de Direitos Humanos tem toda a razão em fazê-lo. Então, precisa ter um diálogo, ver o que é possível fazer para que essas famílias, de preferência naquele terreno, mas se não é possível porque o terreno tem outras destinações, em qual terreno pode ser feito, e aí entra também como o governo do Estado vai ajudar nesse processo, se o terreno é dele, se a mesa de diálogo entra, com o que que ele ajuda. então eu acho que a mesa de diálogo ela é realmente uma forma de solucionar conflitos e de ajudar. Ele ajuda também as prefeituras, ajuda os que estão lá. Então, eu acho que o correto é isso mesmo, a Ana Carolina apontou, é a mesa de diálogo entrar nesse procedimento. Eu termino, Betão, dizendo que esse projeto de lei da mesa de diálogo, ele, eu apresentei, mas ele, na verdade, não é um projeto de lei meu, ele é apenas a experiência que já existe da mesa de diálogo com a regulamentação que ela tem e que eu apresentei como forma de lei, porque se aprovado como lei ganha outra força. Aí já é obrigatório de ser realizado. Lá entra Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, entra as partes nas prefeituras, tudo determinado em lei. Esse projeto está na comissão, como eu disse, da administração pública. Foi a deputada Beatriz quem desarquivou. Então, esse projeto, na época, não foi aprovado porque não houve compreensão do chamado setor do agronegócio aqui em Minas. Eles fizeram estardalhaço. É coisa de comunista, sabe essas coisas de bolsonarista? Qualquer coisa que é para o pobre de comunista, essas coisas, então eles pintaram o projeto como se fosse parte do demônio. É contra a propriedade privada, sabe esses discursos de Bolsonaro? E não deixaram o projeto ser aprovado. Esse projeto ajuda, às vezes, até o setor do próprio agronegócio, que às vezes tem uma ocupação que foi feita em área que é produtiva e que você pode realocar essas pessoas para outra área que não é produtiva, que seja do Estado, por exemplo. Até nesse setor, a mesa de diálogo já várias vezes conseguiu resolver a bem até tanto das famílias que ocuparam quanto das que são proprietárias. Então, esse exemplo de Diamantina, ele faz parte disso. Você senta na mesa do diálogo, aquilo é uma legislação, ali você vai buscar uma solução. Pode ser que a solução não seja encontrada e que, no final das contas, a justiça vai determinar, tira ou não tira. Mas você faz todo um esforço coletivo para resolver essa questão. Não é justo que 72 famílias pobres não sejam resolvidos esse problema e que elas não tenham condições de ter água, luz, no momento de pandemia, o mínimo de condições de não serem contraídos pela doença por causa da falta de condições sanitárias. Então, isso é um caso que se reproduz no Brasil como um todo. Eu acho que o Betão, ao trazer esse debate para cá, a gente tem a oportunidade de fazer um debate também dessa questão nacional. Então, o que a gente pede também à prefeitura neste caso, agradecer a presença, é importante a prefeitura vir e mostra que está querendo fazer parte do diálogo. Muitas vezes o prefeito nem vem. Ah, não estou nem aí, deixa eles ir lá para a Comissão de Direitos Humanos, meter o pau em mim, fica por isso mesmo. Então, ao vir e também apresentar contra-razões, significa que quer estabelecer o diálogo. Então, quero parabenizar, Betão, pelo que foi feito aqui e espero que essas 65, 72 famílias tenham uma ajuda real do governo do Estado, da mesa de diálogo, da própria prefeitura e o papel do parlamento, Betão, é exatamente esse. A gente não tem a caneta para resolver, mas nós temos a palavra para poder empenhá-la e com ela buscar soluções. Então, queria parabenizá-lo pela audiência pública, dizer às famílias que o papel de vocês é esse mesmo, tem que lutar. Eu não sei o caso desse moço que foi lá, que quebrou a prefeitura, que quebrou o relógio de ponto, mas às vezes eu penso em Bertoldo Brecht. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas às margens que o comprimem. E, portanto, sem fazer juiz de valor dele, às vezes é preciso compreender que as pessoas se revoltam, porque se não se revoltarem, perdem tudo. O rio às vezes sai das margens porque as margens comprimiram esse rio. Eu fico aqui com o Bertoldo Brecht para alertar que os pobres no Brasil precisam descumprir a margem. Enquanto não fizerem isso, vão continuar comprimidos. Então, a revolta faz parte também das soluções. Vide a Bolívia e vide outros países, o Chile, que agora se revoltaram com um regime completamente injusto. O brasileiro precisa fazer isso. Infelizmente, está muito comprimido nas margens e pouco revoltoso. Tomara que ano que vem essa revolta vá às ruas. Ela é necessária para estabelecer um processo democrático de igualdade. Obrigado, Betoldo. Obrigado, deputado Rogério Correia. que brilhantou aqui a nossa audiência pública e colocou algumas questões aqui agora no final, inclusive, que são importantes, porque eu acho que a análise da conjuntura que nós temos que estar fazendo, eu era vereador lá em Juiz de Fora, eu tinha acesso a uma série de documentos da prefeitura, como um legislador tem, e a sociedade capitalista ela produz isso, não é, Rogério? Então, lá em Juiz de Fora você tem pessoas que têm dois mil imóveis, três mil imóveis, enquanto uma grande parcela da população está lutando para tentar conseguir construir um imóvel, é a distribuição de riqueza injusta que nós vivemos aqui no, não é só no Brasil, em vários outros países, mas aqui nós somos a segunda nação pior, é a segunda pior nação em termos de distribuição de renda do mundo, do mundo, onde uma pequena parcela da população concentra tudo, aliás, são seis pessoas, seis pessoas aqui no Brasil, os donos da Ambev, dono de banco e dono de mineradora, seis pessoas têm a riqueza igual a de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil, como é que pode um negócio desse, e aí quando você fala de desigualdade, que nós temos que distribuir, tem que taxar a fortuna, tem que distribuir a renda, é pau, para cima do legislador, mas quem que bate no legislador é esse 1%, eu tenho um amigo Fred aqui, que é consultor da do Diese, 78 mil famílias no Brasil, vou colocar quatro pessoas por família, isso daria 300 e poucas mil pessoas, 300 e poucas mil pessoas, vivem de aplicação financeira em banco, nem moram no Brasil, não moram no Brasil, vivem fora, vivem lá na Europa, e aplicam dinheiro aqui, e o Brasil tem que ficar guardando dinheiro para pagar, caso seja necessário, os juros e aquilo que foi investido para eles. Então, esse quadro de desigualdade, hoje eu estive lá na porta da Copasa, Rogério, a Copasa, que tem caixa 800 milhões de reais, vai distribuir os 800 milhões de reais para os acionistas e vai contratar o empréstimo de 500 milhões de reais em debêntures para ela poder trocar os investimentos. Ela vai entregar 800 milhões para os investimentos, e sabe quais são os investidores? Quase todo mundo de fora. Eu vi a lista. Você viu a lista, não é? Metade desses 800 milhões vai para fora. Então, é esse quadro aqui que nós estamos vivendo, que gera essa situação que nós estamos vivendo, não só em Diamantina, existem outros lugares, e que eu espero que a gente tenha condições de ajudar a resolver. Eu participei uma vez e apoiei uma ocupação, aí foi do caso do MST, o movimento rural, numa fazenda lá perto do Juiz de Fora, na cidade de Goianá, hoje é o assentamento Denis Gonçalves, uma área de 4.500 hectares. Se eu conseguir imaginar o que é isso, são 4.500 campos de futebol. Não tinha um pé de couve plantado. O pessoal ocupou para forçar, e já estava destinada a reforma grave, mas ninguém fazia a reforma grave. Ocuparam, chamaram os donos da fazenda, que morava lá no Rio de Janeiro, foi feito na cidade de Visconde, Rio Branco, uma discussão, chegaram a um acordo, o governo pagou, e hoje tem 250 famílias assentadas lá. Você que negociou, não é, Carla Zanço? 250 famílias assentadas lá, produzindo, produzindo e atendendo, através da agricultura familiar, os diversos municípios que ficam no entorno. Então, eu espero que a gente, a partir dessa aprovação, desses requerimentos, da visita que nós vamos fazer, que a gente consiga dar andamento e ajudar a resolver esse problema lá em Diamantina. Então, eu quero agradecer aqui e pedindo também à Prefeitura para aguardar, não tomar nenhuma medida lá, enquanto a gente estiver fazendo essa discussão. tem mais um requerimento aqui, que depois vai ser colocado em, aqui está no rascunho, mas que seja encaminhado a CEPLAG, pedido de informações sobre o imóvel em questão nesta audiência. Vai completar, depois vai passar oficialmente aqui. Então, meus amigos, minhas amigas, agradecer o grande esforço que foi feito pelos moradores lá da ocupação para estar presente aqui hoje, nessa audiência, também os representantes da Prefeitura e, cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, gente. Obrigado, meu Tom. Obrigado, meu Tom. Obrigado, meu Tom. Obrigado, meu Tom.